A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 Como seja A senhora pensa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E Hoje a gente está chegando No último debate do ciclo E Eu lembro de quando a gente Quando eu cheguei Sobre a ideia de fazer debates E a possibilidade fazer essa aplicação também então pra mim é muito gratificante ver todo o processo que a gente teve, as discussões foram muito ricas e a gente conseguiu discutir temas que são caros na atualidade e que a gente precisa não só discutir mas também em cima das discussões criar possibilidades alternativas além dos problemas que a gente tem e eu acho que a universidade é isso, que a gente ainda como jovem tem a impressão que a gente é o futuro mas a gente não é, a gente já está aqui no presente e se não depender de nós, nada daqui pra frente não só nós vocês que estão há mais tempo que a gente na luta, mas a gente precisa agregar e pensar alternativas de muito com quem já está na luta, por isso que é muito importante a gente tem outros debates aqui na TVC e em outras universidades com jovens então, bom, obrigado eu não vou me alongar na fala sobre o tema porque eu acho que a gente tem uma mesa aqui muito rica e muito preparada do que pra falar sobre o tema e eu queria aproveitar pra agradecer, claro, o Olimpo que eu tô da parceria agradecer ao NITS que em nome do NITS tem todos que estiverem envolvidos o Leonardo, o Rodrigo Plano eu não vou lembrar a gente que está aqui não vou lembrar o nome de todos mas todos que estiverem envolvidos a PROEC ao Embaixar do Lado em Relações Nacionais também e bom, agradecer essa oportunidade de ter feito esse exercício aqui e é isso obrigado bom, só mais uma coisa que você me esqueceu perdão agradecer, claro, a todos vocês que estiveram aqui com a Andriola, que aceitou o convite o João e a todos que vieram de fora também aos alunos e convidados que estão aqui com a gente hoje obrigado e bom debate bom, pessoal então gostaria de convidar à mesa o recritor professor Antônio Andrioli e aqui na esquerda o João Pompeu do MST professor Andriola gostaria de dar início a apresentação todos me escutam? será que o o áudio está bem assim? vamos saudar a todas e todos ficar de pé aqui não muda muito né? a gente está mais baixo já exatamente para facilitar a relação de comunicação agradecer de forma especial ao Lindo e ao William e permitem também que eu conheça pela primeira vez a Universidade Federal ADC uma experiência que eu li que eu estudei em pouco tive muita oportunidade de conversar em torno de leitores com o leitor Klaus e desejamos muito sucesso para essa universidade com as demais novas universidades desse país e oportunizar os trabalhadores que pudessem ter acesso a educação superior isso não é nada óbvio nesse país então precisa ser toda hora afirmado e bem afirmado agradecer o nome como eu e que ele representa para mim o maior movimento social da América Latina o movimento dos trabalhadores gerais sem pé a escola de formação também e que para nós na Universidade Federal do Rio Grande do Sul é um grande movimento que definiu que essa universidade existisse temos lá um campus dentro de um assentamento de reforma agrária que o Anestesia Prolímpio lá naquele lugar onde tem aquela foto famosa do Sebastião Salgado de um camponês abrindo a porteira com uma voz é lá que nós temos o nosso campus e esse campus para nós é o norte também ideológico e fica mais ao norte de todos os nossos campos lá no Paraná então agradecer essa oportunidade de interação entre duas experiências de universidade que marcam a história do Brasil aqui onde nasceram tantas lutas de trabalhadores e lá que aconteceram tantas lutas de camponeses nesse cenário quero também fazer referência a um momento importante da minha trajetória que ontem eu pude lançar na Câmara dos Deputados um livro que eu deixo aqui para vocês e ele está disponível gratuitamente também no site www.andiole.com.br então é só entrar lá e vocês podem baixar ele gratuitamente para o menu eu deixei um exemplar aqui antes ele foi ontem lançado na comissão de meio ambiente para a Câmara dos Deputados e é uma alegria para ele dizer que foi no dia em que comemoramos 500 anos da reforma foi ontem e esse livro aqui é resultado de 5 anos de apoio de uma instituição alemã chamada PAN para o Mundo que é a organização de apoio ao desenvolvimento da América Latina mas também de todos os países do mundo da Igreja Evangelica Luterária feita essa introdução eu vou começar desafiando vocês a pensar alguns conceitos que me parecem decisivos quando a gente fala dos temas que estão propostos aqui o primeiro é o conceito de sustentabilidade um conceito que parece um tanto consensual desde que em 1972 na conferência das Nações Unidas em Estocolmo se instituiu em todos os grandes tratados que tratam do meio ambiente políticas de desenvolvimento todos os partidos do mundo todas as instituições do mundo parece que todo mundo entende que devamos promover a sustentabilidade entretanto parece que o mundo ficou cada vez mais insustentável desde que se assinou esses acordos e parece um tanto complexo mesmo imaginar que a atual geração seja capaz de produzir políticas de desenvolvimento que sirvam para as próximas gerações então o conceito de sustentabilidade prevê isso até 1972 se usava um outro conceito que era o conceito de duradouro eu brinco com isso e é mais ou menos como casamento para aqueles que acreditam nele casamento vai até o final da vida da gente depois pode casar com outro mas até o final da vida de um dos dois é duradouro sustentável é para além da nossa vida é imaginar que a humanidade seja capaz de ser solidária com as gerações seguintes e não se diz aí quantas imagina-se todas as possíveis como dar conta dos recursos naturais de forma que as gerações futuras tenham melhor ou iguais condições de vida que nós no mínimo iguais e aí já começa o nosso drama é muito provável que nós sejamos a última geração que pode dizer que as gerações anteriores tiveram menos qualidade de vida que a nossa e que nós sejamos a primeira geração que sabe que a próxima já está ameaçada por ter essa mesma qualidade então é necessário uma mudança também de paradigmas uma palavra que o Thomas Kuhn inaugura na linguagem científica que eu é um milho chamado estrutura das revoluções científicas e eu trato isso já do ponto de vista científico porque me parece que isso também é um problema do conhecimento o problema ambiental é também um problema do conhecimento é um problema da forma como se produz ciência uma forma de produzir conhecimento que entende que é necessário tirar da natureza o máximo possível e como se os recursos naturais fossem infinitos e sem dúvidas bom esse paradigma precisa ser superado essa ideia de que a natureza é de graça e a gente pode explorá-la e retirar dela o máximo possível sem considerar que ela mesma já tem uma lógica de funcionamento que reage a nossa intervenção e essa tem sido a história dos últimos séculos de intervenção destrutiva sobre a natureza eu posso fazer referência a um pensador alemão chamado Karl Marx que já lá no Capital no terceiro agora estamos com 150 anos nesse livro ainda atual dizia que o capitalismo ele consegue converter o desenvolvimento das forças produtivas em forças destrutivas nós poderíamos fazer uma leitura atualizada disso e dizer que o capitalismo não consegue resolver dois grandes problemas no mínimo dois o problema da destruição ambiental e o problema da exclusão social e já poderíamos também concluir os problemas ambientais e os problemas sociais ao mundo onde que nós encontramos os problemas ambientais e sociais andando juntos da forma mais exemplar na agricultura e aí se antes quando falava do conceito de sustentabilidade essa ideia ela parece um tanto impossível pela forma egoísta de pensamento a curto prazo que as gerações foram desenvolvendo nós também poderíamos imaginar que a ideia de sustentabilidade todo agricultor já tem é curioso saber que todo agricultor gostaria que os seus filhos os seus netos os seus bisnetos os seus tataranetos que todos eles continuassem sendo agricultores essa ideia de sustentabilidade não precisava reconhecer o lado do lado em 1972 para explicar isso mas como a humanidade se urbanizou e cada vez mais a relação com a natureza foi sendo diminuída é necessário retomar esse conceito para que o agricultor possa permitir que as outras gerações seus filhos netos possam continuar sendo agricultores ele precisa cuidar do solo se ele destruir o solo ele destrói a base da agricultura e lembrem que a agricultura é cultura então também é conhecimento pode não ser científico mas é conhecimento e boa parte desse conhecimento popular vira científico quando um de nós resolve fazer uma pesquisa depois isso passa a ser assumido pela academia assim por exemplo foi com a agroecologia que agora parece que até a Bahia começou a apoiar a Monsanto a Singenta e tantas outras mas essa ideia vem de fora para dentro ela vem para dentro da academia como uma resistência dos agricultores à economia tradicional que hoje nós chamamos de agronegócio eu já quero dizer também aqui então que o agro não pode se reduzir a um negócio o agro produz alimento e alimento produz vida e isso é cultura bom isso se perdeu na história pelo menos nos últimos 50 anos no Brasil mas tem um agricultor que ele existe e aí também vem a ideia de industrializar a agricultura não é possível industrializar a agricultura como se pretende industrializar todos os outros segmentos da economia porque a natureza tem uma incidência direta sobre a agricultura então é necessário compreender a natureza e não imaginar se isolar da natureza então o movimento que a ciência precisa fazer é o sentido de compreender a natureza para que ela possa continuar sendo produtiva e não distribuí-la e colocá-la a serviço nos nossos conceitos que é o que a agronomia por exemplo tem de se especializar não é só agronomia nós poderíamos dizer essa razão instrumental que olha para a natureza como sendo um objeto e isso tem produzido uma catástrofe se nós olharmos para os próximos 50 anos esse modelo de industrialização da agricultura está falido não haverá recursos fósseis o suficiente para se poder atubar a terra de forma química sintética solúmica não haverá matéria-prima para tanto agrotáxico e não sei se sobrará água se nós continuarmos usando tanto agrotáxico e isso tem sido muito evidenciado como consequência de um modelo de produção que é um modelo associado também a um jeito de consumir e de industrializar eu poderia já também polemizar dizendo que nós deveríamos construir um conceito de suficiência ao invés do conceito da produtividade infinita e essa ideia da produtividade infinita infelizmente marcou a história da agricultura e se imagina que se possa produzir cada vez mais sabendo que se todos tiverem isso ao final os preços baixam quer dizer esse é o sintoma o exemplo claro de como o desenvolvimento das forças produtivas se converte em força destrutiva a segunda parte do que eu vou tratar aqui é mais esperançosa esse domínio que a industrialização estabeleceu sobre a agricultura ele nunca foi completo se ele tivesse sido completo aí as previsões dos economistas clássicos de que os agricultores desaparecessem se confirmavam esse sujeito continua resistindo e poderíamos caracterizá-lo como pré-capitalista ele é um sujeito não plenamente integrado na economia capitalista ainda velho isso não quer dizer que ele seja atrasado quer dizer que ele resiste e ao resistir ele constrói uma outra forma de produção que pode sobreviver apesar do modo de produção hegemônico ser capitalista bom compreender isso significa também entender que esse sujeito chamado agricultor eu posso chamar de camponês eu posso chamar de trabalhador rural mas no fundo o agricultor para mim é o que eu mais gosto porque traz a dimensão da cultura quando nós falamos de agroecologia por exemplo nós perdemos essa dimensão e aí tem alguns que acham que a agroecologia é uma mera ciência por exemplo não a agricultura agroecológica ela faz uma coisa que um filósofo italiano chamado Antônio Gramsci construiu que é uma ideia muito interessante entre senso comum e conhecimento científico ou poderíamos dizer que há um núcleo sabio no senso comum chamado bom senso a partir do qual nós deveríamos construir ciência e não jogar isso tudo fora entendendo que isso é o contrário de ciência aliás não haveria ciência sempre uma consciência comum e boa parte da ciência quando se torna consenso vira consciência comum um outro aspecto interessantíssimo portanto disso é a relação que os intelectuais estabelecem com esse agricultor o Antônio Gramsci fala de um agricultor bom intelectual orgânico eu tenho a dizer para vocês que nem todos os intelectuais que nós temos na academia são orgânicos alguns também são transgênicos o que eu quero dizer são aqueles sujeitos que não conseguem contextualizar o conhecimento eles são como uma espécie estranha introduzida e que vai provocar reações adversas expliquei o conceito de transgênia para vocês que é um conceito de pioramento genético a ideia do intelectual orgânico é conseguir estabelecer a relação entre dois sujeitos que a princípio sabem o povo acredita que não sabe e o intelectual acredita que sabe mas os dois só acreditam às vezes eles compreendem e aí tem uma diferença fundamental o povo sempre e o intelectual não então o povo sente acha que sabe acha que não sabe e às vezes compreende o intelectual não sente as coisas o sofrimento diário acha que sabe e às vezes compreende nesse às vezes compreende se constrói uma relação de comunicação o livro do Paulo Freire sobre isso que eu acho mais interessante de todos que ele escreveu chamado extensão ou comunicação trata desse aspecto e aí se quisermos de fato construir uma agricultura sustentável ou vamos dizer jeito de produzir alimentos de forma sustentável nós também precisamos produzir um outro jeito de construir conhecimento sobre como produzir esses alimentos e isso envolve também consumidores mas não só lembre também que na economia capitalista o consumo ele é de certa forma pressionado pela produção então não posso eu como consumidor querer simplesmente mudar os meus hábitos e achar que com isso muda a economia porque eu preciso ter a opção de consumir outra coisa e essa outra opção só é possível se alguém produzir essa outra coisa então o produtor o agricultor continua sendo central nesse aspecto e por isso que ele resiste vejam só todas as tentativas de superar o agricultor achando que ele é um artesão que é uma coisa que se fez de confusão no passado inclusive um intelectual alemão chamado Karl Karlsson que foi um dos grandes pensadores da questão agrária e que influenciou o Lenin depois na revolução russa e eles achavam que o agricultor ele ia desaparecer porque afinal de contas a industrialização ia tomando conta e só sobrariam produtores proprietários e trabalhadores empregados desses o agricultor resistiu como é que ele resistiu primeiro porque ele produz alimentos vocês imaginem o sapateiro resistir ele só produz sapato tem que vender tanto sapato para comprar todo o resto inclusive comida quando o baixo presta o sapato ele teria que comer sapato o agricultor faz mais ou menos isso ele produz comida e quando o baixo presta comida o que ele faz? ele come comida e com isso ele sobrevive mas ensinaram ele que ele teria que produzir sal uma coisa se ele produzisse sal leite por exemplo e não produzisse mais nada quando baixam os preços do leite ele teria que tomar leite de sal mas o agricultor nunca fez isso porque ele é um sujeito pré-capitalista ele não adere a tudo isso e aí ainda bem que não adere porque a ciência especializada fragmentadora do conhecimento ensinou isso para todos cada um se especializa em uma coisa ele tem uma teoria do David Ricardo chamada lei das vantagens comparativas que parecia uma fórmula bonita de imaginar o mundo cada um faz aquilo que ele pode fazer melhor produz mais com isso só que o David Ricardo esqueceu duas coisas básicas ele esqueceu da natureza que para ele não tinha valor por isso também o transporte não tem custo por isso dá para levar o vinho de Portugal para a Inglaterra e os tecidos de Inglaterra para Portugal no exemplo dele como se isso não fosse custo se nós fôssemos calcular o quanto nós exportamos em água para a Europa através da soja nós não teríamos superávit primário nós teríamos 10 óbvio senão eles não fariam essa importação da China porque lá não existem esses recursos naturais em abundância como existem aqui bom como nós aceitamos isso é um outro tema é um tema de segurança inclusive quando nós olhamos para a realidade do agricultor que produz alimentos de forma diversificada ele pode resistir apesar do capitalismo mais que isso ele pode resistir e vender em outros espaços que não sejam fisicamente capitalistas ele pode organizar feiras de economia solidária ele pode abastecer políticas públicas do Estado e ele pode ficar livre do mercado capitalista as experiências de 12 anos do Ministério do aumento agrário no Brasil provaram isso o programa de aquisição de alimentos o programa de alimentação escolar permite que o agricultor possa fazer isso o Estado pode ter uma interferência nisso portanto então não necessariamente nós teríamos que deixar o agricultor assim na lógica do mercado que se deixasse simplesmente ele poderia assim ser excluído como modificar essas relações isso me parece sempre decisivo quando a gente fala assim é necessário produzir um outro jeito de agricultura sim é necessário primeiro políticas públicas para isso não tem como fazer isso sem o Estado tem gente que acha que o Estado é uma espécie de nuvem não é uma nuvem é algo que de fato pode ser decisivo na correlação de forças por isso eu já me defini aqui como ser um anarquista embora no passado na minha juventude tivesse uma certa simpatia esse processo de aceitar que o Estado tem que interferir também nos coloca no desafio de imaginar uma certa lógica internacional para isso e vocês aqui trabalhem muito isso quer dizer nós precisamos de um mundo sustentável não adianta pensar em São Bernardo do Campo em São Paulo ou em Brasil em América Latina é necessário também compreender as formas como hoje o mundo articula a produção de alimentos porque o alimento passou a ser também uma estratégia internacional de controle vocês olharem hoje tem cinco empresas mais ou menos que dominam as sementes elas podem controlar toda a alimentação do mundo não só a alimentação os insumos que serão utilizados para produzir isso e isso é insustentável além de ser insustentável provoca uma série de problemas de saúde que essas mesmas empresas já estão prontas para resolver deixando as pessoas vivendo mais tempo comprando remédio esse tipo de lógica de deixar as pessoas vivendo como que sobrevivendo não é o que se imagina de uma sociedade que evoluiu tanto nesses últimos anos nós poderíamos ter qualidade de vida no meio rural e nós poderíamos ter qualidade de alimentos do meio rural e permitisse que essas pessoas que infelizmente são as que mais passam fome é um paradoxo pudessem produzir para uma região para um país e enfim para o mundo e que nós pudéssemos articular isso dentro de uma política internacional esse discurso existe eu não preciso aqui falar dos tratados existe tratado de Roma existe tratado de Cartagena existe tratado de tudo que é tipo que conclui isso existe a falo dizendo que ou o mundo será assim ou ele não terá outra chance mesmo assim nós ficamos com três grandes perguntas a primeira será que é possível alimentar o mundo inteiro através da agroecologia bom existem estudos diversos dizendo não só que sim mas que só assim então não há como ser diferente mesmo que nós imaginemos que possa ser diferente isso só restam poucos anos ou décadas para se produzir assim desse jeito maluco como está hoje um jeito maluco que faça com que nós produzamos soja barato só porque é barato manda isso tudo para a Europa eles vão criar lá os frangos vão comer lá coxa e peito e vão mandar o resto para a África onde vão destruir a produção de aves vão transformar esse povo todo em povo faminto de novo porque achavam que estavam doando mas estão construindo uma relação de dependência que gera mais fome lá então não tem mais como funcionar assim a segunda pergunta que aí se faz imediatamente é um pouquinho mais complexa se é necessário e possível alimentar o mundo através da agroecologia então nós temos uma segunda questão para resolver isso seria muito caro ou então são os ricos contra os produtos agroecológicos por que que algo que custa menos para produzir teria que custar mais no mercado eu afirmo isso com base em pesquisas minhas como essa aqui por exemplo que mostra que produzir soja orgânica tem 43% menos de custo por que que essa soja custa 50% a mais na França estranho né a soja que custa 43% a menos para produzir custa 50% a mais claro porque tem menos produção do que gente querendo comprar e tem nichos se estabelecendo pelo mundo que inclusive acham interessante que só poucos produzam para que só os ricos comem isso e o resto vai consumir a nação do dólar é outra forma de pensar o mundo onde os ricos não conseguem entender que os pobres gostariam de comer aquilo que os ricos também comem é difícil para eles entenderem isso né porque pode ser que coloquem inclusive o seu ideário de mérito em cheque para que tanta riqueza se no fundo todos vão comer a mesma coisa mas o que está por detrás dessa pergunta é uma outra que está muito séria porque nós achamos que a agroecologia deve ser mais cara existe uma terceira pergunta que precisa ser resolvida a questão do trabalho acredita-se que para produzir agroecologicamente que tenha que ter mais trabalho bom aí nós estamos no centro da questão entre nós um guia perguntado do livro Engels quanto vale o trabalho não sei se vocês já leram esse livro o Engels respondeu de uma forma muito simples não tem como dizer quanto vale o trabalho porque é o trabalho que gera valor isso é mais ou menos quanto dizer quanto pesa um quilo é o quilo que gera o peso qual é a medida do peso qual é o valor do trabalho e aí nós vamos perguntar para o agricultor ele vai dizer eu não calculo o valor do trabalho vai ter que interessar a autoexploração ele não conta nos 43% que ele tem de custo a menos o trabalho dele evidente que os agricultores deveriam receber mais pelo seu trabalho evidente que se precisa mais trabalho se é trabalho que gera valor nós deveríamos ter na produção agroecológica mais preço só que interessante agora nós não precisamos necessariamente de mais trabalho na agricultor nós podemos ter até menos trabalho e eu vou desafiar vocês a pensar uma coisa completamente nova para mim que tem uma formação marxista que é a ideia de fazer a natureza trabalhar para a gente essa ideia é defendida por um pensador por exemplo chamado Ignacio Sachs é possível compreender a natureza de tal forma que a natureza nos permita reduzir custos eu vou dar um exemplo para isso que vocês todos conhecem a minhoca produz um ela trabalha para a agricultura teve um tempo que se achava que tinha que eliminar ela inclusive tinha vendendo para matar minhoca ao descobrir que a minhoca trabalha para o agricultor nós identificamos que existem determinadas simbioses que existem entre plantas e animais que podem nos ajudar só que nós temos que inverter a nossa forma de conceber a natureza ao concebermos a forma de conceber a natureza de forma que ela nos ajude a trabalhar nós podemos inclusive reduzir custos diminuindo o trabalho principalmente o trabalho venoso eu vou dar um exemplo agora mais sofisticado que pode ser que vocês não tenham se o agricultor pegar e deixar aveia preta não é assim aveia preta deixar ela se decompor no sol isso se faz através de um instrumento chamado ovofaca e essa pesquisa eu ajudei a desenvolver numa universidade onde eu fui lá no Rio Grande do Sul e nós descobrimos que 80% de outras ervas que nós chamamos de ervas guderais e não plantas daninhas elas não germinam em função da decomposição da aveia preta olha que interessante portanto nós não precisamos capinar a primeira acusação que sempre me afeta quando digo que eu sou contra a saúde transgênica é que eu esteja querendo que os agricultores capiem eu não falei isso eu falei que nós podemos entender a natureza de tal forma que não precisamos da saúde transgênica e também não precisamos deixar mas nós precisamos entender que 80% não germina mas 20% sim e esse 20% é importante porque se nós eliminarmos esses 20% vai ter insetos que comem isso que vão atacar a outra planta que é a que nós não queremos e daí nós vamos dizer que esse inseto é praga o conceito de praga nós mesmos inventamos e nós produzimos as pragas assim como nós produzimos as ervas guderais se tornarem daninhas assim como nós produzimos desequilíbrios que geram doenças nas plantas que depois a gente acha que colocando uma toxina dentro do milho para matar uma lagarta nós não vemos o problema só que outras lagartas virão outras entre aspas pragas virão e cada vez mais problema técnico faz com que aumentem os custos da produção e o agricultor não consiga mais produzir então vejam essa inversão da forma de entender a natureza ela é fundamental do ponto de vista econômico se entendermos que a economia ela não é simplesmente negócio economia parte de oitos parte de casa assim como ecologia então ecologia e economia deveriam andar juntas um dia eu estava na Alemanha lá em Munique um agricultor na primeira minha palestra e disse mas professor todo agricultor é um ambientalista pra mim isso me chocou porque no Brasil parece que a gente divide os agricultores e os ambientalistas é evidente que todo agricultor é um ambientalista se ele pode pagar o agricultor mas pra ser agricultor precisa produzir conhecimento e não entregar esse conhecimento nas mãos de uma empresa que é o que a gente faz quando paga a Alemanha e se paga por isso então nosso grande desafio deveria ser produzir agricultores pesquisadores que entendam a natureza e sejam inclusive estimulados pelo Estado e ganhem por isso vejam só que é interessante soma em tudo que se gasta hoje em saúde pública em função dos agrotóxicos e vejam o quanto o Estado poderia estimular agricultores a produzir de forma ecológica e o quanto ainda nós ganharíamos com isso imagine o quanto custa pra descontaminar um rio e o quanto valeria estimular agricultores pra que o rio não virasse um lago cheio de barro da erosão acumulando lá no fundo agrotóxicos tem um cálculo meio rápido feito por cima mas quem sabe a Fundação Friedrich Ebert ajuda nisso a Alemanha gastou em torno de 10 mil vezes a mais pra descontaminar os seus rios como o reino por exemplo do que as pequenas vantagens que os agricultores teriam a usar agora olha a vantagem que é pra política pública não dar incentivo fiscal pra agrotóxico mas incentivar a produção agroecológica e eu tenho certeza eu dizia isso ontem na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados se o Brasil tivesse estimulado pelo menos da mesma forma a agroecologia como estimulando a cultura química nós já teríamos superado essas três perguntas será que dá pra abastecer todo mundo? será que é arresgado? será que dá mais trabalho? sim nós precisamos de mais gente trabalhando no campo mas não com trabalho pernoso e todas as minhas palestras nos últimos meses que eu fiz com agricultores eu perguntava no público quem de vocês veio trabalhar? a maioria achava que não muitos inclusive diziam eu vim aqui porque estava chovendo e não fui trabalhar isso é trabalho conhecimento também é trabalho e é preciso dizer isso muitas vezes que pra estudar tem que ter disciplina e organização isso é também trabalho recuperar essa dimensão do trabalho na agricultura e também recuperar a dimensão da cultura na agricultura significa produzir uma outra forma de pensamento que nos permite sim que o mundo seja sustentável só que se nós não fizermos isso lá na base fizeram isso em grandes acordos de governos que assinam e não acreditam nós não vamos produzir um mundo sustentável nunca agora essa relação entre o macro e o micro é muito difícil de fazer a instituição que melhor consegue fazer isso é uma universidade eu aposto nela mas pra isso ela tem que ser popular não adianta só ser uma academia tradicional que vai produzir conhecimento das empresas ela tem que produzir pro agricultor poder agregar valor e com isso ter remuneração no seu trabalho com isso acontece um outro fenômeno que na economia é muito interessante que é a apropriação da renda a renda que é um conceito demonizado desde a idade média onde os propriedades rurais reavam seus agricultos naturais sem trabalhar por isso então a renda absoluta da terra por exemplo quanto mais se concentra a propriedade da terra mais vale a terra como renda isso está acontecendo no Brasil o processo de concentração da terra aumentou uma segunda apropriação de renda é quando se utiliza as terras mais férteis e mais próximas dos mercados essa é a camada renda diferencial 1 essa renda diferencial 1 que também foi analisada pelo bem dedicado ela vem sendo apropriada hoje por aqueles que vão procedado e que vão lá para a Amazônia plantar soja em terras que em curto prazo conseguem ser mais produtivas mas em pouco prazo vocês votam depois colocam boi depois vem outras formas mais destrutivas e aí vira deserto no fim de tudo e aí não sei para onde nós vamos porque depois da Amazônia eu não sei mais para onde ir então destruímos a terra inteira do país e a terceira renda que com isso encerro a minha apresentação a terceira forma de renda se chama renda diferencial 2 a renda diferencial 2 é quando se incorpora conhecimento para que aquelas terras que não são contributivas ou que deixaram descer isso vale para vários recursos naturais e não estão tão próximos dos mercados mas os mercados podem se aproximar delas e aí nós temos que discutir com a minha solidária que é o consumidor interagindo com o agricultor sem uma relação clássica de monopólio na produção de alimentos de controle sobre isso e aí nós podemos agregar e aí nós podemos agregar renda conservar a natureza e uma coisa fundamental distribuir isso de forma mais igualitária para as pessoas eu acho que isso estava previsto como construir uma relação econômica social e ecológica que seja de fato viável foi sobre isso que eu me debrucei para preparar essa fala espero ter sido compreendido e agradeço todas as manifestações críticas que me estimulam a pensar aqui muito obrigado professor Nuteoli pela nossa excelente apresentação gigante do ponto de vista do conhecimento opático sobre o tema e também do ponto de vista teórico muito interessante eu faço sem demora a palavra para o Zão Campeu para a sua apresentação muito obrigado boa tarde a todos e a todos primeiro agradecer o convite o senhor Nica a amiga a festa para a gente sempre estar na universidade é muito bom porque é um espaço que se a gente não ocupa a universidade quem ocupa a universidade é o agronegócio as empresas a Nusanto a Bayer o Tássio e para isso a universidade tem servido muito bem grandes centros de apoio ao agronegócio e essas experiências que a gente tem desenvolvido de agroecologia em parceria com as universidades elas são verdadeiras resistências dentro da academia e tem sentido muito efeito com acompanhar lá na base a gente hoje tem muito conhecimento sendo sistematizado e sendo além de sistematizado mas sendo melhorado a partir dessa interface com a universidade e o campo então a gente começou ocupando as universidades como o PRONER eu pude fazer um curso pelo PRONER que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária e por fim estar aqui é muito bom sempre poder falar e a gente espera também poder receber vocês lá nos nossos bares nos nossos agregamentos nos nossos assentamentos para que a gente possa conversar melhor e mostrar na prática o que a gente faz de agroecologia porque aqui eu trouxe duas fotos mas vivenciar sempre é muito melhor claro que na fronteira sul é muito fácil vivenciar o seu papelão já está dentro do assentamento aqui ainda dentro da cidade é um pouco mais difícil mas já quero colocar o convite então para vocês para que a gente possa conhecer essas experiências então mais ou menos o que eu preparei trouxe alguns dados e para a gente primeiro olhar um pouco para o que o agronegócio nesse modelo de desenvolvimento capitalista da agricultura do século a partir do planeta do século passado produzindo e uma das grandes produções desse modelo de agricultura além do envenenamento dos rios do envenenamento das pessoas dos transgênicos foi uma grande contribuição para as mudanças climáticas esse mapa é um mapa que mostra as terras cobertas com agricultura e com pastagem mais ou menos no ano de 2000 em que mais ou menos 40% de toda a área livre de gelo do planeta e de oceanos ela já estava ocupada com algum tipo de agricultura com algum tipo de agropecuária e isso como foi colocado pelo professor André Ordo o capitalismo não resolveu esse problema da destruição ambiental muito pelo contrário precisou expandir as suas áreas em busca de mais lucros em busca de mais terras férteis e baratas para poder gerar cada vez mais lucro apesar da diminuição dos preços das commodities então esse mapa é muito interessante porque a gente vê que o que sobrou na verdade foi a Amazônia e os desertos logo o negócio poderia ser apropriado e um pedacinho do cerrado que ele é o famoso Mato Piba que logo logo são 73 milhões de hectares de terra que já estão em um processo de conversão de cerrado para soja praticamente só para ilustrar no Brasil um pouco dessa expansão da agricultura de 1940 até meados de 2010 hoje a gente conta com mais ou menos 250 280 milhões de hectares de terras para a agricultura e não precisa nem falar que a maior parte delas concentrava um agronegócio e uma parte muito pequena ainda com a agricultura familiar com os assentamentos da reforma agrária ainda que os assentamentos da reforma agrária hoje no Brasil eles são uma área equivalente à área do estado de São Paulo então é uma luta que nesses últimos anos nesses 34 anos de MST e mais alguns outros movimentos que vieram principalmente antes da agricultura militar nós já conseguimos um território significativo então nós estamos nessa disputa com o agronegócio e essa disputa que é feita pela agroecologia isso aqui é só mais um dado mesmo para mostrar isso aqui é de uma iniciativa de algumas ONGs do Brasil uma iniciativa que se chama MEPIOMAS que eles estão fazendo um mapeamento do Brasil inteiro de uso de cobertura da terra então esse gráfico ele mostra muito bem para a gente se vocês olharem lá em cima o verde o verde significam as florestas então todas as vezes em que as florestas no Brasil elas diminuem de área existe uma contração de área existe uma expansão ou de pastagens ou de agricultura e essa agricultura é claro não é uma agricultura de arroz feijão e mandioca é uma agricultura de soja milho e cana que é o que mostra aquele gráfico de cima que é do IBGE que é a produção agrícola principal e o IBGE faz esse levantamento desde 1988 e aquela linha verde que vocês podem ver aquele aumento substancial ela é a área destinada à soja enquanto que as linhas de baixo laranja azul e outra laranja também são as áreas de arroz feijão e mandioca que desde 88 elas sempre diminuíram nunca aumentaram então esse modelo de agricultura que é o modelo da revolução verde essa agricultura industrial ela além de não produzir alimentos ela produzir commodities ela ainda expulsa os agricultores do campo expulsa as comunidades e também faz com que a produção de alimentos ela diminua quer dizer a área diminui a produtividade apesar de aumentar existe esse mesmo dado lá se vocês pegarem o IBGE a quantidade produzida de arroz feijão e mandioca também diminuiu no Brasil nesse período então é um problema interessante que o agro próprio agronegócio cria diz que o agronegócio alimenta o país é tech é pop não sei o que mas a última coisa que está faltando se produzirem agora é comida desculpa isso aqui é embaixo só para mostrar as exportações que mesmo com o preço da soja no mercado internacional diminuindo as exportações elas sempre aumentam essas exportações elas vão demandar um aumento diário porque a produtividade da soja ela já não é já não consegue aumentar mais tanta produtividade e lá no cerrado no Mato Pico onde eu falei não existe nenhum lugar que a produtividade da soja ela aumenta ela não consegue mais aumentar por conta do solo do clima e das condições econômicas naquela região e evidentemente essa soja ela é basicamente transgênica são dados de 2015 94% da soja transgênica no Brasil e quanto milho e o algodão mais de 80% 70% e aquele gráfico outro lá em azul é a área total no Brasil entre milho algodão e soja e em vermelho essas mesmas estruturas transgênicas só para ilustrar de uma forma diferente que quase tudo hoje que o agronegócio planta é transgênico esse transgênico que depende de veneno que depende de petróleo e depende de muito dinheiro então tem um problema que como é que a gente vai lidar com ele daqui a alguns no futuro muito próximo só porque eu falei em veneno então também trouxe toda essa quadrada que é um dado que eu achei bastante interessante existe uma variação entre 97 e 2014 de 58% da área plantada mas um faturamento da indústria do agrotóxico de 461% a mais acho que isso explica muito o porquê que esse modelo ele tem tanto poder ele tem uma bancada moralista com maioria no congresso a bancada moralista que inclusive é a maior base de sustentação do Temer no congresso hoje então que esse estado golpista e a indústria do agronegócio a indústria do veneno da transgenia elas andam em mãos dadas e aquele faturamento explica muita coisa pelo menos pra mim mas acho que está muito claro aquele número e pra mim a Catiabreu ela sintetiza tudo muito bem desmatamos por uma das agriculturas mais produtivas a primeira coisa que eu vou falar pra Catiabreu é que na verdade a agricultura ela está deixando de ser produtiva ela está produzindo mais porque está expandindo a área então a Cati tem que tomar um pouco de cuidado quando ela faz essa afirmação mas também dizer pra ela que desmatamos por uma agricultura mais produtiva mas também produziu muitos efeitos nas condições climáticas que esse gráfico foi soltado pela pelo observatório do clima essa semana que são os dados atualizados de emissões de gases de efeito estufa no Brasil acho que o professor vai detalhar melhor essa parte mas vocês podem ver se é azul mais intenso em cima são todas as emissões de gases de efeito estufa no Brasil referentes à agropecuária ou seja a agricultura brasileira ela o Brasil é o país o oitavo o sétimo país que mais emite gases de efeito estufa no mundo e se a agricultura brasileira ela fosse tirada como um país separado do Brasil e considerado um país esse país seria o oitavo produtor de gado de efeito estufa é uma contribuição muito significativa principalmente por conta da fermentação entérica nos pastos do gado mas também da remoção de solos e da decomposição e da utilização de fertilizantes sintrogenados que acabam virando óxido nitroso que é um gado de efeito estufa que é 300 vezes pior do que o CO2 aquele pico em 2004 de emissões é justamente coincidente com o pico de desmatamento na Amazônia uma época em que se desmatava muito principalmente por conta de especulação de terras e de expansão da pecuária e que depois acabou de diminuindo um pouco por conta do PPCDAN que é o programa de controle ao desmatamento mas que ainda assim a agricultura ainda tem um papel muito importante em produzir as ameaças às mudanças climáticas e a emissão de gases de efeito estufa ela é a principal forma de intensificação do famoso acrescimento global por conta da interação da radiação com as moléculas desses gases então a agricultura ela tanto contribui para as mudanças climáticas esse agronegócio ele tanto é um dos causadores um dos grandes causadores das mudanças climáticas só vem de trás do petróleo mas ela também é um dos mais impactados pelas mudanças climáticas que eles mesmo criam e aí eu trouxe alguns dados recentes aqui em que já em 2010 8% da produção do milho já estava comprometida por conta de eventos climáticos extremos esse mesmo milho do agronegócio que é produzido em monoculturas e que portanto se acontece alguma onda de calor muito forte ou uma seca muito forte como a gente viu recentemente aqui no Brasil ou então alguma chuva de pedra alguma coisa esse milho que tem proteção natural nenhuma contra um vento por exemplo e todo esse milho ele vai por água baixa ou seca de qual for o evento que acontecer e daqui pra frente são projetados mais eventos climáticos extremos ou seja mais ondas de calor mais cedas as chuvas mais intensas do verão os invernos mais rigorosos e tudo isso tem um impacto muito direto na agricultura como o professor já colocou porque a agricultura ela é um produto da natureza e ela está sujeita a tudo o que acontece então se você tem uma incidência de seca maior o agronegócio provavelmente vai procurar irrigar uma agricultura irrigada vai migrar para algumas áreas em que tem ainda maior disponibilidade de água mas isso também não é garantido do ponto de vista da sustentabilidade porque você migra para um lugar e acaba com água em outro lugar e daí você vai para onde? já adiantando um pouco da nossa estratégia da agroecologia que uma das principais formas de aproveitamento da água no sistema é por conta de por meio de infiltração de água no solo e de manutenção de plantas no sistema que retém essa água que a hora que a gente precisa dela a gente pode cortar ela e usar como por exemplo a bananeira a gente corta a água da bananeira coloca nas leiras nas linhas das hortas e usa aquela água aquela água ela dura ali por uns 4 ou 5 dias tranquilamente ainda mesmo no solo quente e ainda faz a função de cobertura do solo coisa como plantação de milho transgênico de sódio transgênico que não vai ter nunca porque só tem uma espécie e essa espécie ela consome a água da mesma forma todas as plantas elas estão consumindo exatamente a mesma água do mesmo jeito e não está repondo está tirando a água do solo e colocando para a atmosfera isso a gente vai saber onde vai chover essa água aquele outro mapa é uma projeção do Banco Mundial para 2050 por meio dos modelos que são utilizados pelo IPCC e mostra ali muito claramente que o Brasil pode ter uma perda de até 50% da produtividade dos grãos em alguns cenários de mudanças climáticas ou seja a gente construir a agroecologia já é uma forma de a gente construir um enfrentamento das mudanças climáticas e uma possibilidade de produção de alimento e de alimentar a sociedade de uma forma que não seja dependente desse modelo e que uma das perguntas que foi colocada será que é possível alimentar o mundo pela agroecologia eu acho que com esse mapa a gente tem que inverter a pergunta e falar será que o agronegócio vai dar conta de alimentar o mundo daqui a alguns anos com essas mudanças climáticas o Banco Mundial já está falando que não essa também é vou ter que concordar com o Banco Mundial também uma das mudanças climáticas basicamente isso é uma agricultura afastada da natureza não pode ser conhecido isso porque já foi colocado em forma muito boa uma produção agrícola que ela não está ligada ao nosso sistema alimentar a gente estava comentando aí que se produz soja para mandar produzir a água e no fim ninguém vê a soja que é produzida aqui a não ser o óleo de soja e as coisas que acontecem que vão transgênicos e a gente até acaba do momento sem saber e esse modelo do Banco Mundial também mantém uma concentração de terras no Brasil que é uma das piores do mundo ainda isso acho que não é dado novo para ninguém vendo no censo do Tecuário de 2006 em que 84% das terras das fazendas das unidades de produção no Brasil elas estão confinadas em uma área de 24% só do território então é uma concentração de terras no índice de regime de 0,85 que ele não muda nas últimas décadas isso é muito preocupante por mais que a gente faça muita luta por mais que a gente conquiste muita terra a concentração de terra no Brasil ela ainda não diminuiu de uma forma significativa e se a gente não diminuir essa concentração de terra a gente vai continuar enfim o modelo do agronegócio desse modelo de agricultura capitalista então o que nós vamos produzir no Brasil daqui a alguns anos se a gente não fizer a reforma agrária se a gente continuar na mão do agronegócio porque o próprio DGE também já coloca esses dados do censo que quem produz a maior parte dos alimentos no Brasil é a agricultura familiar e agora quem está produzindo a agricultura também é a agricultura familiar por mais que a Bayer esses caras aí grandes latifundiários estão se apropriando do debate da agroecologia da agrofloresta também já passou até na novela mas quem está fazendo a prática e quem está levando essas experiências somos nós é o povo camponês e não somos os latifundiários e daí então para trazer a agroecologia contextualizada nas mudanças climáticas o Trago na Primavera que fez aniversário semanal emprasado não tem que ter sete anos e ela fala que com o crescimento global se intensificando e isso vai levar muitas consequências então deveriam ser incorporados com mais urgência os elementos que a natureza utiliza para estabilizar microclimas por exemplo na agrofloresta que é uma experiência que a gente desenvolve nos assentamentos do Vale do Paraíba e também em outras regiões no estado como Ribeirão Preto já está bastante avançado o extrato arbóreo ele serve para a gente tanto fazer barreiras de vento tanto para manter água dentro do sistema e tanto para manter os inimigos naturais que é isso que o professor Andrade falava são insetos ou outros organismos que se alimentam daquelas coisas que para a agronomia são nocivas às plantas como às pragas então esses componentes de arbóreas eles ajudam de diversas formas a produção agroecológica e mais ela fala para continuar a mecanização ele deveria se adequar a essas necessidades lógicas e não ao contrário não a gente adequar uma agricultura à mecanização que é o que o agronegócio faz a gente tem um determinado maquinário e por conta dele é que a gente faz um determinado tipo de agricultura essa lógica a gente também tem que inverter e daí ela fala entretanto a lógica ainda cega e procura adequar o ambiente às máquinas triste triste de apertar o coração e a agroecologia para a gente ela é tanto uma ciência como uma disciplina científica é a aplicação dos princípios da ecologia do estudo da ecologia para a produção de alimentos e o desenho de paisagens sustentáveis isso é o autor o Stephen Grisland que traz para a gente lá na década de 80 junto com o Miguel Thierry e é um conceito que a gente incorporou como uma prática então isso a gente fala que a ciência é prática de desenvolvimento então a ciência da disciplina científica junto com a educação popular então ela desenvolve essas práticas que a gente acaba utilizando a aplicação da ecologia no desenho de agroecossistemas sustentáveis e aqui essas duas fotos aqui do meio do lado da prática são os sistemas agroflorestais com uma horta que a gente tem desenvolvido no Vale do Paraíba esse é o assentamento do Nova Esperança em São José dos Campos em que a partir do 28º dia de plantio a gente já começa a ter um retorno financeiro que a gente tira a rupa rapidamente com 45 dias começando a tirar alface e algumas outras folhosas com 60 dias a maior parte delas a gente já consegue colher comercializar e até os 6 meses os 6 primeiros meses de implantação desse sistema a gente já teve toda a colheita de muitas hortaliças a gente trabalha com mais ou menos 30 variedades de hortaliças o que não é pouco se a gente começar a listar muitas não convencionais também e é bastante interessante porque uma das críticas dos modelos de sistemas agroflorestais é que é da retorno daqui 6 anos 7 anos 30 anos dependendo do modelo e aqui a gente tem nos primeiros 30 dias uma possibilidade de venda de uma produção desse sistema e por fim e por fim a agroecologia ela tem que ser um movimento porque a agroecologia é um modelo de enfrentamento ao algum negócio então a gente o MSP tem a agroecologia como uma forma de enfrentamento política desde o 6º do nosso 6º congresso em 2014 que a gente aprovou que está o nosso programa esse é o nosso programa para o campo que é o nosso programa agrário nosso programa de uma reforma agrária popular que está disponível talvez deixe o link aí para vocês e aqui nesse programa a gente fala nós temos que fazer uma reforma agrária que seja não só queremos terra a partir de agora nós queremos terra para plantar alimentos saudáveis para a população e é por isso que a nossa reforma agrária a nossa proposta de reforma agrária ela adquire esse adjetivo de popular aqui são só mais alguns alguns dados assim acho que eu já passei o tempo o próprio painel brasileiro de mudanças climáticas que é uma espécie de IPCC aqui do Brasil ele afirma que o fortalecimento das práticas agroecológicas é contado como uma ação importante no contexto para garantir segurança alimentar nesse contexto das mudanças climáticas e então essa primeira figura que está escrevendo ela é um esquema do Althieri também pesquisador da Universidade de Berkeley em que mostra que a resiliência dos agroecossistemas aos efeitos de eventos climáticos extremos ela está muito ligada à diversidade da vegetação no agroecossistema a diversidade da matriz em que esse agroecossistema está envolvido ou seja não adianta você ter um assentamento numa ilha de verde no meio de um canal de alto que na verdade adianta que no Ribeirão Preto é exatamente assim mas a gente precisa lutar para mudar essa lógica para conseguir manter os agroecossistemas mais resilientes ainda e por fim ter todo um esquema de manejo tanto de água quanto de solo para primeiro a gente tem que criar e recuperar os solos que estão degradados pelo outro negócio e também manter a água dentro desse sistema para não ter que depender de fontes externas de água ali é só um exemplo aquele gráfico verde ali em que foi nos Estados Unidos foi foi medido por alguns anos de seca os milhos plantio de milho convencional e plantio de milho agroecológico consorciado então justamente nos anos de seca vocês podem ver que os agroecológicos que é o descrito e o evento eles rendem muito mais do que os convencionais então também para começar a desmistificar que a agroecologia ela produz menos e é menos produtiva mas é que eu vou deixar para vocês não precisa entender tudo mas é também que em Cuba existe uma experiência bastante interessante que o pessoal da ANAP a Associação Nacional dos Agricultores Pequenos da de Cuba eles quando passam para a cama ou tem alguma coisa eles já vão para a cama e já começam a medir os impactos disso na agricultura então eles sempre comparam os agroecológicos com os convencionais e sempre as perdas nos agroecológicos são muito menores da ordem até de 50% a 100% e a recuperação é sempre muito mais rápida então isso já mostra para a gente que a agroecologia nesse contexto das mudanças climáticas é muito importante alguns materiais e vamos deixar para o debate obrigado muito obrigado João muito interessante também a sua apresentação e a sua apresentação é basicamente o inverso dos problemas que causam as mudanças climáticas em relação à agricultura a agricultura que causa os maiores impactos no clima é justamente a agricultura não agroecológica essa agricultura do agronegócio ligada àquilo que a gente chama de revolução e que produz apesar da natureza que não põe na natureza basicamente a terra vira uma plataforma de produção onde o produtor invariavelmente não está na terra não está na fazenda está trabalhando à distância comandando máquinas que substituem o trabalho humano como diz o professor Antônio é esse tipo de agricultura chamou a minha atenção já há bastante tempo comecei o meu trabalho no final dos anos 80 da Amazônia e um dos principais motivos de desmatamento é a introdução da da agricultura ou da água pecuária da pecuária e da soja na fronteira de produção amazônica onde eu estava estudando sistemas agroflorestais inicialmente lá no fronteira do ar em São Rondônia e depois na região que hoje se chama Mato Píbal lá no sul do Maranhão que na época não tinha ainda recebido esse apelido bom e essa destruição ambiental é causa de um processo extremamente complexo chamado mudanças climáticas e agricultura a ideia dessa apresentação é desvendar alguns conceitos técnicos rapidamente e fazer uma discussão sobre impactos é uma dimensão mais técnica e menos conceitual do ponto de vista das causas da discussão que eu acho que causas que levam a esse processo um processo que não é bonito os alunos que fazem disciplinas comigo aqui envolvimento sustentabilidade economia ambiental e economia política da segurança alimentar global desde que são os cursos da depressão aerologica da depressão você entra na aula comigo e sai deprimido porque só vê problema e vê um futuro que não é bonito e essa primeira cena aqui não é bonita são algumas cabeças ligadas no Paraná mortas e elas foram mortas por causa de um raio que caiu na cerca elétrica e por que caiu um raio por causa do aumento de chuvas o Brasil já é o país mais cai raio do mundo cada vez cai mais raio então a ideia dessa imagem é passar um dos pontos fundamentais da minha apresentação que é a gente está falando de um problema que tem inúmeras interfaces que estão interligadas na hora de identificar os números climáticos e por inteiro que pareça você pode ter um aumento de morte de gases porque caiu mais raio porque as condições climáticas então a estrutura básica da minha apresentação está ligada a isso a agricultura é provavelmente o setor que mais vai sofrer com as mudanças climáticas essa mudança é extremamente severa para a natureza biodiversidade recursos naturais porque é uma mudança extremamente rápida que mexe com o equilíbrio que foi construído ao longo de bilhões de anos e essa mudança que afeta a temperatura mas afeta também a variabilidade interna anual da precipitação da temperatura e das condições de pressão atmosférica e isso é uma base na qual se criou a natureza no mundo então essa mudança é extremamente destrutiva para os recursos naturais mas tem impactos urbanos também enormes muitas vezes a análise dos impactos das mudanças climáticas tem chamado mais atenção pelos efeitos nas cidades mas aquilo que causar efeito no campo vai causar efeito na cidade também uma das máximas dita pelo movimento que eu não me liga lá até é que se o campo não planta a cidade não janta as coisas são a economia interligada bom nesse ambiente de complexidade chama a atenção o fato de que muitas vezes ocorre ao mesmo tempo no mesmo lugar essa notícia me chamou a atenção em julho ou mês junho desse ano quando você tinha no Nordeste ao mesmo tempo muita chuva e muita seca com muito vento destruindo o supermercado que depois as pessoas foram retirar os alimentos possivelmente estragados bom mas a gente não vai falar só de mudanças climáticas da agricultura a gente vai falar de um conceito que é segurança alimentar e não é exatamente uma coisa de soberania segurança alimentar tem a ver com o fato de você ter alimento fisicamente disponível e economicamente acessível para populações ao longo de todo o período do ano pode ser só durante alguns períodos ou alguns anos e que seja uma alimentação segura nutritiva e atenda as necessidades das pessoas que tenham uma vida saudável tem muitas discussões políticas por trás disso e esses não são conceitos livres de um grande debate por exemplo você discutiu o que é um alimento seguro é algo extremamente complexo aliás a organização internacional mais discutida que se chamou o Cotex Alimentais agora é dirigida por um brasileiro um servidor do Ministério da Agricultura assim como a FAO também é dirigida por um brasileiro então a participação do Brasil nas discussões internacionais agrícolas foi extremamente relevante assim como a agricultura é relevante para o Brasil do ponto de vista das exportações do agronegócio só que a gente está tendo uma participação importante na balança comercial exportando algo que destrói a natureza no Brasil e o custo dessa distribuição não está inserido no valor dessas exportações então se nós tivéssemos esse cálculo certamente olharíamos para a renda de vinda das exportações do agronegócio com outros olhos bom segurança alimentar é isso soberania alimentar é uma segurança alimentar adequada à cultura dos povos que respeite as formas tradicionais de produção que seja socialmente justa que seja ambientalmente correta e que ao mesmo tempo respeita o direito de outros povos não só aquele que se discute mas dos outros de produzir aquilo que também querem produzir então a soberania alimentar feito apresentado aqui a ver com a TV é muito mais ampla que a segurança alimentar mas a mudança climática ao afetar a segurança alimentar afeta obviamente também a soberania alimentar bom e as mudanças climáticas o que são são mudanças atribuídas diretamente à ação humana e que altera a composição da atmosfera e que vai além da variabilidade climática anual observada ao longo de períodos comparados isso é uma definição do painel da comissão quadro sobre mudanças do clima e que portanto define mudança climática como algo relativo à ação humana isso é importante porque muitos dizem que mudança climática simplesmente não existe alguns no Brasil dizem isso muitos nos Estados Unidos dizem isso até porque para eles é muito interessante que não exista uma mudança climática induzida pelo homem eles podem até admitir que a temperatura e os eventos climáticos estão mudando mas dizem que isso é resultado das variações naturais existentes a longos períodos geológicos experimentados pela terra negam a participação humana principalmente porque são invariavelmente aqueles que causam as mudanças climáticas os grupos econômicos associados à produção de petróleo ou ao agronegócio para enfrentar esse tipo de argumentação os cientistas do painel internacional de mudanças climáticas associados à convenção clara eles entendem eles criaram uma metodologia que busca cada vez mais encontrar informações ou evidências das mudanças climáticas e por meio de uma metodologia que busca construir consenso a ciência quando se torna consenso ela muda tem um poder enorme de mudança sobre a realidade é isso que querem fazer os cientistas que defendem que sim as mudanças climáticas são resultado da ação humana essa a evidência de mudança climática já é grande desde para você saber se existe ou não existe mudança climática você precisa ter um período temporal então o período de início de análise de início da mudança é o período de revolução industrial e o ponto final não final mas o ponto extremo no futuro que você tem como parâmetro de análise seria o ano de 2100 então já se sabe que a temperatura da Terra hoje está muito mais quente do que já foi chamado período pré-industrial que entre 83 e 2012 tiveram o período mais quente dos últimos 1400 anos e que entre 1880 e 2012 já houve um aumento médio de temperatura na Terra de 0,85 graus em alguns lugares 0,65 e outros 1 grau e pouco e se sabe e esse método aliás do IPCC calcula diversas probabilidades de mudança da temperatura ao longo dos próximos anos é interessante esse cálculo de probabilidade é próximo por favor o cálculo de probabilidade porque ele tem algumas zonas de intersecção são 10 categorias que vai praticamente certo passando pelo extremamente provável muito provável provavelmente mais provável do que não tão provável quanto não improvável muito improvável extremamente improvável e excepcionalmente improvável então são essas 10 categorias para se julgar se os eventos vão acontecer ou não e por meio da classificação das evidências subjacentes com os consensos de um grande número de cientistas se chega a probabilidades que tem uma mistura de informações quantitativas e de uma avaliação que em última instância está baseada no julgamento dos pares bom então esse esse método busca compreender quais são os possíveis impactos globais existentes para mostrar os impactos globais eu trouxe duas imagens do Brasil uma de um ciclone que também foi considerado um colapão em Santa Catarina em 2004 e outra foto também na mesma região de 2013 você tem um furacão chegando em Santa Catarina muitos talvez são jovens não sabem que isso aconteceu e pode acontecer cada vez mais principalmente nessa região do Brasil e ali uma fotinha da ilha de Florianópolis e ao sul as montanhas com neve que não levavam muito tempo nessa região então essa variabilidade climática vai trazer enormes impactos globais que são estimados por dois modelos o o e o são chamados os general circulation models é mais fácil a gente mandar um homem para a lua ou dar uma voltinha em Marte do que calcular as mudanças climáticas é um evento extremamente dinâmico ao mesmo tempo que você está tendo destruição ambiental você está tendo crescimento de cidades poluição plantação de árvores novos modelos agroecológicos crescendo então esse modelo é de tal maneira dinâmica e o clima tem variações tão ainda desconhecidas que calcular isso só é possível com base em algumas probabilidades como nós discutimos aquelas ideias existentes então esses modelos são modelos globais o o o o o o apresentam resultados diferentes para o Brasil para o Nordeste por exemplo enquanto o o o diz que o o Nordeste vai ficar mais seco o o diz que vai ficar mais úmido por isso para resolver para tornar mais preciso a avaliação climática é necessário os países construírem os seus modelos locais porque aí com dados meteorológicos locais você torna esses modelos amplos mais precisos tá poucos países tem condições de construir isso sabe o Brasil tem felizmente né e construiu o seu modelo mas enfim esses modelos de análise dizem que nós estamos entrando ou já entramos em uma nova era do mundo né uma nova era geológica que se chama Antropocê né a era mudada a era que as condições naturais são mudadas pela ação do homem né pela poluição que causa pela degradação ambiental mas o que que causa efetivamente as mudanças climáticas a agricultura e agricultura e outros usos da terra no mundo 24% contra a eletricidade 25% mas no Brasil como o João argumentou não né no Brasil a hora que você coloca a agricultura e mudança do uso da terra isso dá cerca de 50% 76% 76% com aumento do desmatamento né então aí você tem a eletricidade a produção de energia e calor né é um grande fator depois no mundo agricultura e agricultura e outros usos da terra indústria transporte edifícios e casas e outras fontes de energia tá as três grandes fronteiras de terras em A entre aspas disponíveis que o Banco Mundial chama de disponíveis no mundo são Brasil Federação Russa e República do Combo República no caso do Combo então aqui principalmente pelo fato de ser o maior país tropical do mundo com ainda disponibilidade de água é um país com grande cofície para compras de terras internacionalização de terras e expansão desse modelo do agronegócio esse modelo então que causa impactos e esses impactos são avaliados pelos modelos climáticos General Circulation Models existem quatro grandes modelos um que prevê um menor impacto se houver uma mitigação rigorosa é chamado Representative Concentration Pathways ou caminhos de concentração representativa que é um extremismo tanto em inglês como em português então esses RCPs eles indicam quais são os sumis e impactos o primeiro 2.6 é se a gente parar de dançar gastarbono e tiver uma grande redução dos impactos com dois intermediários o 4.5 e o 6.0 e o mais severo que é o 8.5 a seguir o que estamos fazendo nós estamos indo para o cenário 8.5 que é aquele que diz que em 2100 a coisa vai ficar muito feita é interessante notar que 2100 é o ano que o filho de vocês vai estar na idade adulta vai estar mais ou menos se uma pessoa que hoje tem 20 anos se tiver um filho daqui 10 anos esse filho quando tiver 70 anos vai experimentar o auge dessa mudança climática o auge quer dizer que vai acontecer daqui 70 anos 80 anos não vai já está acontecendo de fato como furacão medias isso que a gente vê no nosso dia a dia já está acontecendo então e isso que já está acontecendo tem um enorme problema o que é o que já se sabe também é que esses efeitos são efeitos a longo prazo que ocorrem no longo prazo então mesmo que a gente pare hoje de emitir gases de efeito as emissões que já ocorreram continuarão a causar impacto por centenas de milhares de anos a partir de agora então essa dimensão temporal eu acho que é importante as pessoas ter é uma coisa que vai afetar o seu filho é uma coisa que vai ficar aí ainda por centenas de milhares de anos então se antes de a gente ver o pior cenário o que seria o cenário menos pior aquele que provavelmente vai acontecer já é quase certo que vai acontecer um aumento de temperatura de 2 graus centígrados isso vai causar um enorme impacto nas condições de produção agrícola em áreas áridas e semiáridas nordeste brasileiro por exemplo maior parte de Minas Gerais principalmente norte de Minas Gerais o centro-oeste do Brasil pegando Goiás Topantins e entrando acima pelo Ceará Piauí Maranhão Ceará e todo o nordeste todo o nordeste uma forte redução da precipitação numa das áreas que já é mais seca e a área que provavelmente será mais seca no Brasil é justamente onde está todo seguro hoje no estudo da Bahia essa região enquanto então no Brasil essa área também o Saara a região do Saara é chamada Sub-Sahariana a região embaixo do deserto do Saara toda a África será afetada afetada o sul e o oeste da Ásia Índia Bangladesh um país que será destruído pela metade uma das áreas mais populosas do mundo vai ser inundado e parte dos antissecos na América Latina principalmente Bolívia Perú severamente afetados na região que já é muito seca e as mudanças como estão vão afetar são mostradas pelas próximas imagens olha esse aqui é o Lago Chate como era em 1972 e hoje ele está reduzido aquela bolinha ali mais à direita isso aqui já afetou 30 milhões de pessoas então isso que você vê uma grande quantidade de pessoas desesperadamente cruzando o Mar Mediterrâneo em direção à Europa em grande parte já é efeito de mudanças climáticas que estão enormemente afetando a capacidade de produção na África com redução disponibilidade de água onde a água é pouca na Bolívia por exemplo esse é o Lago Poopó em 1986 e 2016 também já acabou a recuperação disso é um tempo muito grande aqui talvez não dê para ver direito é uma simulação da National Geographic o que aconteceria por exemplo na Europa se todo o gelo do Pó Norte derretesse você vê você vê aí Londres Bruxelas Amsterdã Compeyag Estocolmo Helsinki Lisboa Barcelona Veneza Roma embaixo da água assim como basicamente todas as capitais brasileiras e diversas outras cidades que não estão no litoral Manaus Belém Manaus vão para debaixo da água Buenos Aires vai para debaixo da água Assunção no Paraguai vai para debaixo da água porque com a elevação do nível dos mares os rios também aumentam são diversos os impactos interligados como a gente vai ver a marinha dos Estados Unidos que considera as mudanças climáticas como segurança ambiental já explica como adaptar os portos que ela utiliza para os navios de guerra porque os portos vão ficar embaixo da água você tem que construir uma infraestrutura em cima da água para poder operar os portos os bancos de areia outros vão em outro lugar é um desastre bom para frente aí o Brasil por exemplo com o rio Amazonas se tornando o mar o rio da Prata se tornando o mar e não dá para ver direito mas basicamente todo o litoral brasileiro também está debaixo da água como está? estou apresentando isso isso é inevitável? Oi? essa imagem é inevitável isso é inevitável? é esse é o cenário 8.5 é a modelagem 8.5 que nós estamos caminhando para ela em 2100 a gente derrete o gerou da Calompa Polar e isso que acontece então como alguns autores dizem vai ter impacto na agricultura? vai mas em muitos lugares não vai nem ter gente para consumir as coisas são interligadas ou essas pessoas vão ter que se mudar de algum lugar aqui em São Bernardo a gente vai ir pescar aqui na na Serra do Mar estou exagerando mas enfim esse cenário 8.5 tem alguns pressupostos para ele existir quais são esses pressupostos? primeiro aumento da população que está aumentando nós hoje temos cerca de 9 bilhões vamos até 2050 chegar com mais ou menos 11 a 12 bilhões que é talvez quando se estabilize a população na terra então você tem mais 2 bilhões de pessoas para comer você pode alimentar pela agroecologia você pode alimentar muito mal se é que vai conseguir alimentar pelo agronegócio você tem um outro pressuposto desse modelo o crescimento de renda relativamente lento que é o que está se configurando porque o que nós estamos observando é um enorme aumento da desigualdade de renda no mundo inteiro taxas modestas de mudanças tecnológicas de intensidade energética aqueles que estudam petróleo concordam com isso o problema é que ainda tem petróleo muito petróleo a ser descoberto muito petróleo a ser descoberto é mais barato do que fazer energia solar e precisaria ter uma decisão política nós vamos ter outras formas de energia acontece que essa vontade política por assim dizer conta a interesses econômicos que são inclusive interesses econômicos que patrocinaram o golpe aqui no Brasil bom esse pressuposto também é de alta demanda de energia e de emissões com as pessoas indo para as cidades devido a pior a capacidade de produção rural aumenta o consumo de energia e ausência de políticas de mudança climática é impressionante como apesar de as forças armadas e os Estados Unidos considerarem as mudanças com o problema de segurança nacional que está num filme que está chegando agora às telas gente esqueci o nome do filme que é um pouco o movimento a era das consequências a tradução para o português a era das consequências que mostra a opinião das forças armadas americanas sobre mudanças climáticas apesar de ser tão poderosos o presidente Trump deu as postas para esse problema nomeou pessoas ligadas à produção de petróleo para a área de controle ambiental ele não quer nem saber então todos esses pressupostos estão se confirmando e eles levam a uma enorme consequência a consequência do RCP 8.5 que é um aumento de provavelmente de 4 graus até o final do século e isso tem enormes problemas primeiro algumas áreas vão chegar a uma temperatura média superior a 40 graus ou seja Cuiabá todos os dias a pessoa estava aqui mas é basicamente isso em alguns lugares vai ficar extremamente difícil morar a não ser que você tenha muita eletricidade para utilizar em refrigeração e mais acima de 40 graus centígrados muitas plantas param de fazer fotossíntese muitas muitas vão morrer e a produção de oxigênio tanto nas plantas terrestres como nas alvas marinhas vai diminuir enormemente sendo que a maior parte do oxigênio é produzido pelas alvas marinhas que também vão morrer porque com o aumento da concentração de gases de carbono na atmosfera os árvores dos oceanos que absorvem esse gás carbono se torna ácida e a vida nos maios vai morrer cerca de 25% das espécies existentes serão extintas 40% da vida marinha vai morrer e o nível dos oceanos sobe 5 metros ocasionando aquelas inundações que nós vimos não para por aí na próxima transparência a gente mostra que outras danos da agricultura vão ocorrer como se chama perda pós-colheita por incapacidade de estocagem dos alimentos ou por outros eventos climáticos que danificam a infraestrutura matam cabeças de gado por descargas elétricas ventos são extremamente problemáticos nas zonas rurais a agricultura se fala em grandes quantidades principalmente esse modelo agrícola que nós temos que é muito centralizador ele depende da produção de estocagem de toneladas se fosse um modelo agroecológico ele seria descentralizado em produção ao longo do território esse modelo não ele cada vez produz mais longe das pessoas necessita estocar mais e transportar essa produção ao longo de muitos quilómetros essa estocagem passa a ser extremamente problemática porque os cílios e armazéns são projetados para uma determinada temperatura e umidade isso se altera com fundos e bactérias que acabam atacando os estoques de alimentos haverá também um custo mais elevado para a obtenção de informação a informação do clima é algo que se acumula ao longo de muito tempo para você ter mais ou menos noção da variabilidade se for do histórico esse histórico está sendo rompido de uma maneira muito rápida então cada vez mais vai ser incerto o clima de amanhã a previsão temática para a agricultura e cada vez mais vai ser custoso obter essa informação vão vender casos é uma informação estratégica para o pequeno agricultor isso é terrível será necessário reconstruir as políticas públicas de financiamento de crédito e também métodos de assistência técnica e extensão rural haverá mais conflitos ligados à terra e à água como já está havendo um monte de conflitos ligados a produção agrícola e conflitos para conseguir produzir nas áreas que sobraram que tem fertilidade de água e como eu já falei capacidade de operação dos portos e capacidade de ação coletiva para ter um possível encaminhamento quadramento dessa situação seria necessário diversos governos cooperarem a gente está vendo que isso não vai acontecer e uma solução entre aspas para isso apresentada pelo agronegócio é justamente mais o mesmo para combater esse problema o que eles fazem? vamos aumentar a quantidade de espécies geneticamente modificadas e que sejam resistentes às mudanças climáticas é o que a Embrapa está fazendo por exemplo de identificar diversas espécies de plantas brasileiras que são resistentes a altas temperaturas querem tirar o gene dessas plantas e inserir esse gene em outras espécies de produção agrícola comestível para que elas se tornem mais resistentes à variação climática é aquilo que se chama de planta Frankenstein cada vez mais a gente está modificando a natureza para tentar dar conta das modificações que já foram feitas por fim quais são os efeitos para o Brasil com certeza nós vamos ter no Brasil mais dias consecutivos com chuva e mais dias consecutivos com seca com certeza o centro-oeste e o nordeste mais seco o sudeste principalmente o sul mais úmidos é o que a gente de certa forma já está vendo em São Paulo entendeu o período seco está durando mais e quando chegarem a chuva elas serão mais severas e tendem a ser muito concentradas no espaço você pode não ter cinco meses de chuva mas você com certeza vai ter dois meses de só chuva por exemplo e isso é extremamente problemático com as inundações deslizamentos e diversos efeitos a capacidade inclusive de transporte de alimentos bom então cada vez mais a gente tem uma produção distante do consumidor uma produção que vai enfrentar dificuldades para chegar no consumidor se for mantido esse modelo que causa esses efeitos uma forte migração campo-cidade com o empobrecimento das pessoas no campo ainda maior os mais pobres são os que estão no campo não na cidade no mundo todo aumentando os dilemas do desenvolvimento nas cidades que vão ter que prover para a sana ou saúde uma população cada vez mais concentrada e um enorme impacto em desigualdade social então esse é o cenário que deve ocorrer se a gente não conseguir mudar o nosso modelo de produção para o modelo sustentável o modelo que é o que a gente estava discutindo aqui até agora para a gente sair desse cenário a gente tem que mudar a produção rural a gente tem que mudar o modelo de planejamento do desenvolvimento de distribuição das atividades produtivas no espaço territorial brasileiro revigorar as economias locais muita gente voltar para as cidades de pequeno e médio e forte essas cidades voltarem a ter uma agricultura agroecológica forte para abastecimento local e para exportação também a agroecologia é assim capaz de produzir em grande quantidade e o Brasil em vez de ser um grande produtor do agronegócio podia ser um grande produtor agroecológico mundial a gente podia ganhar dinheiro com isso nos alimentar de uma maneira saudável e com isso ganhar uma verdadeira soberania é isso obrigado bom agora o chapéu aqui o vereador da mesa está aberto para perguntas já são quase as sete da noite nós todos falamos muito né mas estamos abertos para quem quiser falar comentário sugestões eu queria perguntar uma questão sobre as falas da agroecologia etc e sobre os transgênitos mas eu queria entender melhor como é que funciona a questão da contaminação para entender se a política pública está fazendo alguma coisa a respeito disso para defender a agroecologia ou se só que existe a questão do isolamento mesmo da distância de segurança mais alguma pergunta aqui primeiramente fora temer acho que a gente precisa reafirmar isso em todos os espaços segundo parabenizar vocês que são tão reais do nosso cotidiano e das nossas vidas e dizer o quanto é importante que os movimentos sociais do INSP com o TAG e o Comunicador da Contag e os transmovimentos movimentos quilombolas estejamos nesse espaço cada vez é necessário que a universidade esteja atrelada aos movimentos sociais ou a gente faz isso ou de fato nós vamos ter grandes prejuízos para o nosso presente e para o nosso futuro mas eu queria na verdade instigar dois elementos que vocês trouxeram na fala mas eu acho que é importante que a gente reafirme isso e que a gente possa trazer com um pouco mais de características de elementos sobre dois primeiro eu queria que o João falasse um pouco mais sobre a problemática do agrotóxico em relação à saúde humana nós sabemos hoje que o Brasil infelizmente é o maior consumidor de agrotóxico do mundo e o quanto a saúde dos brasileiros e brasileiras tem sido afetada acho que todo mundo aqui tem algum parente ou conhece alguém que tem pelo menos câncer e é algo que a gente não ouvia se falar antigamente mas que hoje é tão cotidiano então acho que é importante trazer alguns desses elementos para a gente como tem sido esse debate de aprovação dos agrotóxicos dentro do Congresso Nacional e segundo que eu acho que é importantíssimo que a gente fale e o Olímpio trouxe isso de fato que o Olímpio acho que os seus alunos e alunas saem muito depressivos mesmo porque são dados que nos causam choque mas que são reais e você falou muito sobre a questão dos conflitos de terra e que também como que aumentaram os conflitos em relação à água o Cerrado Brasileiro a questão do Mato Piva não é à toa que a expansão do agronegócio ele tem um direcionamento para aquela área primeiro porque a terra é boa naquela região mas também porque o Cerrado é o Verde das Águas e aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa reflexão aqui para o Brasil da questão da água e trazendo também que o ano que vem o Brasil vai sediar o Fórum Mundial da Água que a gente chama de Fórum das Comporações e não é à toa que ele vai acontecer no Brasil e o governo brasileiro tem utilizado a água como mercadoria inclusive que a nossa grande preocupação é que o Brasil ano que vem dentro dos Fórum das Comporações vai começar a negociar a nossa água para outros países então acho que é muito importante a gente atelar a questão das mudanças climáticas ao tema da água em primeiro lugar para aumentar a melda para utilizar os prejuízos como disse a condomira dói né mexer no calo é muito bonito mexer no calo e a gente também nos colocar também como parte também desse processo e o processo de transformação também que depende da gente essas mudanças elas são visíveis eu venho do Valo do Ribeiro do interior de São Paulo uma região que concentra o maior remanescente de Mata Atlântica do país do que sobrou de Mata Atlântica do país 26% está no Valo do Ribeiro e a gente tem percebido isso porque em volta do Valo do Ribeiro o Valo do Ribeiro é uma bacia em volta do Valo do Ribeiro há grandes grandes produtores e está dificultando inclusive as águas que estão brotando nas grotas já não brotam mais as águas que até então vinham por entre os morros já não tem mais isso os produtores já sofrem na Atlântica mas o que eu queria também relatar é que apesar também de todas essas dificuldades a gente fica muito contente de ver também que nós também temos experiência nós também estamos mostrando o caminho nós no Valo do Ribeiro nós temos trabalhado lá com o sistema agrícola aqui no Bolo que é uma experiência que nós também estamos levando para o resto do país que é um modo de fazer o jeito de produzir que não é esse jeito de produzir que tem as grandes corporações mas é um jeito mais incorporado de você trabalhar tradicionalmente e isso para nós é muito importante e aí nesse sentido eu gostaria que a mesa aprofundasse um pouco sobre a importância desses povos que fazem a pincheira a todos de agronegócio porque cada dia mais o conflito no campo vem se assinando as lideranças estão sendo assassinadas e aí que se aprofundasse um pouco sobre qual a importância dos povos e comunidades tradicionais para que o agronegócio não se perpetua no campo que tem uma importância que não é só simbólica mas é uma importância que já está ali há séculos dado e que não ainda se sucumbiu ao agronegócio e a turma capital e isso também reverte também na qualidade da briga e também no no qualidade do o melhor o microfone está sem bateria né dá pra captar a fala no microfone da máquina dá dá pra captar a gente troca também eu não sei onde trocar a bateria são milhares que assistem que a gente troca um pouco as redes sociais são poderosas eu começo falando da contaminação ontem lá em Brasília um sujeito afirmou que tem espaço para todo mundo na gripe o cara pode produzir de forma agroecológica um milho do lado tem um outro que produz um milho resistente 2,4 d só tem um metade né o que planta resistente a 2,4 d vai usar 2,4 d e o que usa um milho não resistente a 2,4 d vai com retorno mas a culpa está ali ele podia estar em outro lugar não é isso? é mais ou menos assim que o proprietário que planta um milho resistente a 2,4 ele pensa ele é legitimado pela ciência porque ele acha que ele é o mais moderno então o que é que ele é atrasado que ele acha que ele está fazendo ali produzindo um milho crioulo que é considerado grão nem semente veja só que interessante é óbvio que a coexistência não é possível e aí começou com a desvantagem do pior milho sobre a vida e não aquele que foi produzido em milhares de anos começando com o próprio milho lá no México onde surge essa planta a partir de outro dizer os milhares de anos de história dos incas dos maias dos aztecas não importa porque agora importa um pedacinho do Bacillus turinguensis que produz uma toxina para matar uma lagarta como se nós produzíssemos o milho para as lagartas mais ou menos assim o cientista pensa porque ele também não sabe o que acontece se um boi uma vaca um suíno amado um ser humano comer esse milho ele não sabe bom mas veja só a gente planta isso só sabendo do efeito sobre as lagartas e ainda bem pouco porque as lagartas talvez existiram no momento então seria necessário por exemplo atar todas as abelhas uma por uma deixar as atadas assim pastando pode construir barreiras que impeçam os ventos que inclusive vão aumentar então não existe como controlar a contaminação genética é um outro padrão de contaminação porque a química nós poderíamos ficar aí três segundo a ecossédia três anos aí descontamina ou sofre aí vira convencional de novo e alguns acham que depois de cinco anos seria possível produzir de forma orgânica aliás agroecológica enfim sem veneno é interessantíssimo esse debate porque ele nos remerde a uma outra também a ciência produziu isso fazendo experimentos e já o experimento começou a contaminar no Brasil o que é contrabando que começou contrabando planejado claro todo contrabando é planejado não adianta só prender o contrabandista tem uma estrutura por trás os cientistas tem direito a contaminação eu defino que não que estão usando a liberdade de pesquisa para depois lá na frente dizer pois é a gente errou na ciência da pré-edade mas quem decidiu sobre isso? a Europa bem mais inteligente faz plebiscitos se as pessoas querem assumir esses riscos não são nós no Brasil deixamos 27 cientistas decidirem sobre isso que nem sequer são eleitos logo tem que votar em mim para dar o que você entendeu ninguém foi eleito nós optamos pela tecnocracia sem referência nesse tempo já fizemos um plebiscito sobre monarquia e república sobre presidencialismo e parlamentarismo mas a tecnocracia ela se estabeleceu via governo sem participação da sociedade então só há uma saída nós teríamos que tratar desse tema do ponto de vista democrático a contaminação ela tem que ser decidida pela sociedade se ela quer assumir esses riscos não é o que hoje acontece sobre agrotóxicos bom, aí nós temos dados e dados e dados e dados confirma-se que aumentou exponencialmente o uso de agrotóxicos depois que se liberou dos gêneros não era de esperar outra coisa? vejam que pensamento mágico esse que pensamento mágico é considerado não científico pensamento mágico esperar que o representante de uma empresa ele se orgulhe em dizer que agora descobriram uma forma de diminuir o uso de agrotóxicos como é que eu vou acreditar num representante de uma empresa química que apresenta uma solução mágica de falir o seu próprio negócio e ao mesmo tempo você expande a produção desse agrotóxico ao mesmo tempo você faz pressão sobre a Anvisa a Agência Nacional de Regiência Sanitária para elevar o limite de visíduos em 50 vezes de 0,2 para 10 miligramas por química então era óbvio que iam aumentar o uso de agrotóxicos mas como é que pode que a população é tão ingênua em acreditar que transgênicos diminuiriam agrotóxicos mas havia uma outra esperança quem sabe como isso aumentaria a produtividade a produtividade diminuiu realmente nós não estamos praticando a agricultura mais produtiva porque nos 15 anos antes da liberação de transgênicos nós tivemos um aumento de produtividade de 2,8 interessante isso está comprovado se nós olharmos os dados do IBGE no mesmo período até 2012 mais ou menos que a gente tem as informações eu falo 2,8 ao ano no período depois 15 anos depois nós temos 1,1% nós diminuímos a taxa média anual da produtividade nem para aumentar a produtividade isso serviu ah, mas isso serviu para expandir a área sim para expandir as áreas que vão para regiões onde nem se deveria plantar sódio e que em poucos anos vamos acabar com essa também e aí os investidores rurais vão investir em outra coisa mas os agricultores vão fazer o que? os agricultores acreditavam que aumentaria a produtividade e diminuaria o custo hoje a produtividade diminuiu e o custo aumentou e o que isso significa? falência o que significa a falência dos pequenos agricultores? significa a concentração de terra significa mais desigualdade significa mais fome e não o contrário então esse debate sobre agrotóxicos ele é ele é terrível em 2016 o Brasil gastou 9,5 bilhões de dólares em reputados olha que loucura isso em 2003 quando aprovamos a soja transgênica o Brasil tinha 3 bilhões 3 bilhões quando o mundo todo isso é muito louco gastava 22 bilhões isso desde que liberaram a primeira soja transgênica nos Estados Unidos no 96 em 2014 o mundo gastou 70 bilhões então a gente poderia dizer que coisa interessantíssima nós quando aprovamos a soja transgênica em 2013 considerarmos agora 3 vezes mais 9,5 bilhões o que nós hoje gastamos de agrotóxicos era basicamente a metade do que o mundo inteiro gastava em 2013 que louco isso e quem gastou isso subsídios incentivos e ainda tem e agora Raquel que finalmente diz que isso é inconstitucional dá subsídio para envenenar o povo é muito interessante essa política pública é claro que o conflito entre terra e água ele nos traz o conflito sobre uso dos circuitos naturais terra água são os dois principais para se produzir a viagem há uma série de outros que hoje vão discutir se o ar é mercadoria se as árvores são mercadoria se as pessoas são mercadoria mas esse conflito ele nos traz também para uma outra dimensão que é o que o colega aqui pergunta dizia o Herbert Marcuse um dos últimos pensadores da escola do Frankfurt na Alemanha que não serão os bem alimentados operários de Berlim Paris e Londres que farão a revolução serão exatamente esses que serão atingidos então se a história é dialética é a partir das contradições eu sempre desconfiei do lema da agenda 21 eu achei muito simples aquela ideia assim pensar globalmente e agir localmente e se entusiasmou com osidores isso está em muitos programas de governo e já se deveria dizer não ia dar certo mesmo como é que eu vou resolver o problema local sem pensar ele localmente com a cabeça no mundo e mais como é que eu vou enfrentar um problema global como os transgênicos por exemplo se eu não agir globalmente então eu vou agir localmente e pensar globalmente já mas isso também tem a ver com uma coisa que tem a nossa formação quantos de vocês acreditam que vocês vêm para a universidade juntar um monte de teoria e depois vocês aplicam essa a nossa grande questão nós não deveríamos partir de uma grande ideia global de sustentabilidade e tentar aplicar ela não nós deveríamos partir da realidade onde estão as contradições a partir disso produzir teoria e com isso produzir um movimento global de enfrentamento a tudo o que está nos atingindo mas nós fazemos o inverso por isso que eu digo que é um problema do conhecimento o nosso idealismo faz com que a gente ache que primeiro vem a teoria não é isso nós fomos educados assim e o verbo se fez carne e habitou entre nós o verbo primeiro o que eu falo primeiro por isso que eu costumei chamar palestra de lavapor não adianta nada sabe o que é o lavapor ele se suja de novo passa aí correndo no Brasil se sentindo grande coisa mas não mudará você se sente até confortável mas se não incidir sobre a situação onde as contradições estão acontecendo e aí é lá a luta do povo é lá o agricultor que está sendo envenenado que vai se dar conta que o veneno era ruim as mulheres vão se dar conta antes isso também é interessante parece que as mulheres se dão conta antes do envenenamento os homens primeiro tem que se envenenar aí eles mudam isso também tem a ver com cultura de novo é o patriarcado que fez com que a mulher cuidasse das questões da saúde das questões da educação e o homem cuida da economia falida totalmente é esse ser unidimensional que o Marcos também descreve há tanto tempo atrás mas eu só acredito mesmo nos povos que existem eu não acredito no intelectual transgênico nem naquele profeta que vai trazer a solução e como solucionar os problemas do futuro ou nós partimos do problema e isso me parece que é a questão principal e problemas nós temos e para isso nós construímos conhecimento para resolver problemas e depois nós tentamos retornar ao todo é uma velha teoria essa da totalidade concreta nós somos muito formados na academia para ir do geral para o particular mas não reclamamos mais e aí nós perdemos no particular achando grande coisa que nós sabemos quase tudo sobre quase nada é isso que torna os cientistas arrogantes e ignorantes ao mesmo tempo arrogantes porque se acham pouco sabendo daquele pedacinho e ignorantes porque no resto não sabem nada aí você vê um biólogo molecular falando de fome primeiro ele diz que não tem competência técnica depois ele faz a abenação de se pronunciar sobre algo que ele não tem competência técnica e eu tentei fazer isso no meu currículo inclusive quando eu me pergunto qual é o ar de formação sempre é uma longa explicação porque eu não consigo aceitar a especialização essa especialização que na Alemanha se chama de fardo é o idiota de uma área nós perdemos a capacidade de relacionar as áreas do conhecimento por isso dizer isso aqui na UFABC é defender também a forma como aqui se instituiu ocorrendo sem departamento sem fragmentar o conhecimento sem perder as relações entre as áreas e o todo isso pra mim é o especialista aquele que consegue estabelecer uma relação especial entre as partes e o todo e é isso que falta se nós quisermos construir ou reconstruir a ideia de ecologia só faltava querer a aula de ecologia numa vez por semana como disciplina assim como uma aula de religião no passado não é integrando ecologia dentro do público é reestabelecer a lógica do conhecimento de uma forma que se compreenda o todo novamente e essa forma de compreender o todo novamente nós poderíamos também associar as nossas lutas porque é exatamente isso que o MST faz o MST educa a partir da luta pela terra e ao conquistar a terra percebe que não falta só a terra que tem que disputar outros latifúndios como o do conhecimento que é quem sabe um dos piores eu digo sempre que eu posso que a minha experiência da academia é de ver o quanto esse espaço é conservador sabe essa seja a experiência mais dolorosa dizer querer construir uma universidade sabendo que ela é a instituição mais conservadora que a humanidade no Brasil mas se atrever a querer mudar isso mais conservadora que a igreja porque a igreja ainda tem aquela coisa que você pode acreditar ou não mas o conhecimento quando você acha que conhecimento é verdade não sabe nem essa opção e aí nós estamos determinados a pensar do jeito e como é que nós vamos formar uma geração diferente se nós continuamos determinando as coisas ao invés das pessoas poderem pensar eu sempre me apavoro quando um estudante me pergunta se ele pode escrever o que pensa eu escrevi um texto sobre isso vocês podem ver lá no meu site a resposta parece ser óbvia você não tem como escrever sem pensar só que vamos tentar entender o que ele está querendo dizer aí ele diz assim professor você ainda não entendeu eu quero saber se eu posso escrever com minhas próprias palavras se minhas próprias palavras já é uma redundância né nós vamos deixar ele nascer pra lá e a resposta é óbvia se não for com tuas palavras então vai ser cópia é claro e aí vem a a principal parte aí o estudante diz assim professora o que eu quero dizer mesmo é que você possa expressar minha opinião e aí sim aí chegamos no ponto uma sociedade que não permite que as pessoas pensem é uma sociedade que não aceita as opiniões né como se na academia nós só tivéssemos ciência e não tivéssemos preconceito como se o centro econômico estivesse todo lá fora e aí eu descubro que na luta tem mais ciência do que na academia no método né que é uma coisa muito simples Paulo Freire nos explica isso a diferença entre experiência e consciência não é você de cadeia e as anos fazendo a mesma coisa que te dá consciência que te dá consciência se você pensa como age e age como pensa e aí eu vou procurar onde dá consciência porque sabe isso que nós precisamos construir quando falamos tanto em conscientização nós temos que conscientizar as pessoas para a importância ambiental mas como é que se constrói consciência ambiental se constrói consciência a partir da da contradição é no momento em que eu entro em crise com a ação e vou pensar diferente bom aí não dá para esperar esses governos não dá para esperar isso da conferência em Bono não dá para esperar isso dos grandes acordos mas dá para esperar isso daqueles que lutam por terra por água por vida esse é o movimento que me parece que faz sentido será que eu sou pessimista nisso? Robert foi perguntar ao final da sua vida Robert foi considerado mais pessimista dos sociólogos depois deixou o penal em limite etc ao final da vida ele responde numa última entrevista a essa pergunta e ele diz o seguinte é se eu calculasse eu seria mais ou menos assim 80% pessimista e 20% otimista só que tem uma questão básica e eu lutei a minha vida por esses 20% e aí que está a questão principal qual é a nossa prioridade quando falamos das ameaças ou nós tratamos a realidade de uma forma pessimista e nos unimos e agimos de uma forma otimista ou nós não temos chance e nos ensinaram a fazer o contrário nos ensinaram a pensar de uma forma otimista está cheio de cursos de ajuda pelo Brasil e nos ensinaram a agir de forma pessimista não se envolvem em movimentos sociais isso aí é perigoso vejam só inverteu a possibilidade de transformação e nós fomos educados a agir assim não vamos nos surpreender com a vida de agora que é a herdeira dessa geração que produziu essa acomodação toda nós produzimos uma geração de pessoas que não querem mais se movimentar politicamente isso é perigosíssimo e mais que quer enxergar o mundo de uma forma otimista para não precisar agir porque estamos aí acomodados dentro de um jeito de pensar é perigo isso eu sei que é perigo nós precisamos continuar quem sabe para ser mais otimista no fim vou contar a história do famoso alfaiato de U vocês conhecem essa história do Bento Roberto? U ULM é uma cidade que fica ao sul da Alemanha perto de Stuttgart e tem a maior torre não é a maior é a mais alta os protestantes os católicos de Bergen os católicos dizem que é Colônia só que eles somam as duas torres a mais alta é U porque ela fica mais alta do que as duas torres somadas não é somadas mas elas estão na mesma posição e há 400 anos atrás mais ou menos parece teria tido um alfaiato que subiu lá no alto naquela torre autorizado pelo bispo dizendo que iria voar que loucura né o bispo achou que ele tinha um plano cheio de mágicos por aí achando que iria pular lá e enganar o bispo pulou lá de cima caiu no chão e o espato de fogo morando que bela história a história do Bergen do Brecht agora é a seguinte tudo bem que o alfaiato subiu lá em cima se jogou lá de cima e morreu mas 400 anos depois o ser mora para meu avô 400 anos se isso não é otimismo mas alguém tinha que fazer a experiência e não a teoria a experiência que levou o ser humano a lá porque pela teoria todos iriam se espatifar no chão e morrer a teoria sobre como subir lá em cima e se jogar mas eu não dou nada a experiência dele sim então partir da realidade partir do contexto partir da história das necessidades e das contradições nos leva a construir movimentos e transformação eu sei que isso ali não precisava ser dito para vocês mas muita gente vai nos assistir e eu imagino que nós precisamos fazer um amplo movimento de ver a nossa forma de achar que existe consciência que existe transformação porque ela ficou um tanto repetitiva sabe aquela história de vocês saírem daqui e depois passar isso para os outros essa é outra grande coisa ninguém vai passar isso para os outros não o que vocês não queiram fazer o que vocês não conseguem não é possível repetir vocês precisam experienciar e esse experienciar é que faz com que a gente tenha condições de refletir criticamente sobre sem fazer essa experiência não adianta então é isso os povos mais atingidos pelas mudanças climáticas esses serão os primeiros a lutar o George Bush ficou famoso ao dizer do Putin que seria bom o aquecimento global que daí pelo menos na Rússia não seria mais tranquilo é uma bela visão de mundo bom vou me dar o caminho para Cuiabá e desligar o ar esse tipo de visão de mundo e não nos apavora que cidadãos assim sejam eleitos não apavora que ideias assim sejam as ideias que comandam o mundo que fazem guerra por petróleo que fazem guerra por água que farão a guerra por qualquer recurso que ficar escasso portanto farão a guerra contra nós agora como nos mobilizarmos contra isso esse me parece o grande movimento que nós precisamos organizar foi nesse tempo muito eu sempre quando posso eu vou lá e devo dessa fonte porque essas pessoas aprenderam a lutar quando não tinham nada elas aprenderam a compreender a sociedade a partir de uma luta por necessidade e tem muita esperança na luta do povo tem muita esperança nos povos indígenas nos povos quilombolas tem esperança inclusive naqueles que nós sociólogos nem sabemos como chamar que são aqueles tão excluídos que nós não conseguimos nem categorizar esses são os liberinhos os moradores de rua os catadores de material reciclável aqueles que nos mostram que a solidariedade é possível portanto não serão os ricos bem alimentados que transformar a sociedade mas é a partir das contradições que nós construiremos uma sociedade é ecossocialista e eu ainda quero dizer mais uma coisa ecossocialista sem feminismo também não dá portanto quando se fala que tem que ser contra qualquer injustiça contra qualquer ser humano tem que superar a relação patriarcal eu acho que foi a grande contribuição da revolução russa na história que aconteceu há 100 anos atrás foi a mudança na posição que as mulheres ocupam na sociedade isso tem a ver também com a mudança da posição que o ser humano ocupa em relação ao outro ou nós mudamos essa relação ou nós não vamos mudar a relação com a natureza porque é a mesma o ser humano é parte da natureza e se eu olho para um ser humano como um olho para uma árvore que eu quero cortar e vender como madeira eu estou agindo de forma violenta então esse conceito de objetivação também nós teremos que superar que nos atrapalhem muito são essas diversas formas de dominação que continuam também nos impedindo de ter a consciência sobre a dimensão maior do problema queria dizer ainda que e aí eu termino mesmo nossa não pode falar mas outra conversa a outra ideia que também quando eu falo de natureza eu sempre me vejo que eu tenho que fechar aquele círculo que eu criei lá naquela primeira fala antes dizendo que o desenvolvimento das forças produtivas se converte em forças destrutivas sim mas mais que isso o desenvolvimento das forças produtivas não necessariamente determina as relações de produção estou dizendo algo completamente novo aqui mas pode ser que isso seja uma coisa que nós também temos que inverter porque isso gerou o determinismo de achar que tem que passar primeiro pelo capitalismo para depois construir uma sociedade melhor tem que passar primeiro pela industrialização para depois chegar a uma sociedade de abundância não a mudança das relações de produção também pode mudar o desenvolvimento das forças produtivas então mudar essa relação de produção significa mudar por exemplo a nossa relação com a natureza e a forma como nós produzimos a relação do ser humano com o outro ser humano produzir uma experiência de economia solidária pode transformar a economia capitalista pela contradição que provoca de dentro assim também a questão ecológica ela é extremamente revolucionária se nós a entendermos como possibilidade de interferir no desenvolvimento das forças produtivas então é possível vamos dizer assim desarmar o caráter destrutivo e superar a alienação e o estranhamento que em alemão é uma palavra só en fremium que a mercadoria propõe tanto o capitalismo e que nos deixa cegos é a lógica da mercadoria que nos deixa assim se conseguimos superar essa lógica nós também podemos desarmar toda a forma como essas forças produtivas estão agindo não é por acaso que o capital começa com essa frase o mundo aos nossos olhos parece uma atuada de mercadorias essa é a conclusão do Marx porque ele ensina nos grumplices na introdução aos grumplices que a forma de apresentar os resultados de uma pesquisa é oposta à forma de produzir a pesquisa então ele ensina lá no primeiro espera na primeira frase o que tem que ser destruído é a lógica da mercadoria a lógica da mercadoria muda a nossa consciência tem como mudar essa relação? tem se mudar essa relação nós vamos transformar também as forças produtivas e não o contrário esperar que as forças produtivas por si só gerem a destruição nós vamos destruir o planeta isso há uma intuição isso não adianta esperar o capitalismo se destruir para depois querer uma sociedade boa a autodestruição do capitalismo pode vir muito tarde quer dizer pode ser que ela venha a acontecer porque primeiro vai destruir o planeta então é necessário antes dentro do capitalismo reconstruir as relações sociais para que não se produza a destruição então tinha que dizer isso ainda porque senão entra em contradição com tudo que eu falei na primeira parte obrigado por me estudar bastante rapidamente vou comentar um pouco sobre a problemática dos autodóxicos para a saúde humana acho que falar que segundo a ONU a intoxicação por agrotóxicos causa 200 mil mortes por ano além do câncer asma diabetes Parkinson galsamia diminuição da fertilidade entre outras as minhas doenças é um bom jeito de começar a falar da problemática dos agrotóxicos acho que isso os agrotóxicos estão aí estão na nossa aba estão no acuífero Guarani estão no ar a pulverização aérea dos agrotóxicos liberada do Brasil inteiro teve uma tentativa de proibir agora o produto da lei do município a primeira que fica do lado de Campinas a segunda tentativa que eu conheço no Brasil a primeira também foi no município produtor de cana no interior do estado de São Paulo não sei do êxito de fato desse projeto de lei de proibir a pulverização aérea mas a pulverização aérea foi inclusive um método de... bom a maior parte que sai do avião nem chega na produção vai por deriva pra outros pra onde não deve ir inclusive pra escolas pros rios inclusive pras comunidades pras comunidades indígenas pras comunidades quilombolas é um jeito que o agronegócio tem de combater a gente a intoxicação por deriva de agrotóxicos é um jeito que é quase o maior de guerra do agronegócio contra as comunidades isso é um problema muito grande e combater isso tá na nossa pauta tá na nossa agenda e acho que tem que ser também uma luta da sociedade como um todo o Brasil o Brasil hoje tem dos 30 agrotóxicos mais consumidos por exemplo 10 já são proibidos na Europa eles fizeram os plebiscitos e a população entendeu que era melhor não ter esses agrotóxicos estrangentes mas aqui no Brasil a gente nem sabe o nome deles e pior os nomes deles são tão difíceis que esses orgânico colorado orgânico fosforado a gente não consegue compreender de fato a sociedade não consegue compreender de fato o que está rolando no clifosato mata-mata paraquate o paraquate inclusive é um veneno usado na cana e que teve recentemente a sua comercialização proibida pela Anvisa que pra mim foi bastante foi uma surpresa na verdade não esperava alguma coisa dessa mas isso vai entrar em vigor daqui a alguns dois ou três anos se não me engano o paraquate ele é extremamente patotóxico ou seja ele acaba no fígado dos seres humanos e o clifosato que é o mais comum usado na soja ele é capaz de acabar com todas as comunidades de anfíbios se cai nos corpos d'água há uma quantidade muito menor do que a quantidade que a Anvisa libera para a aplicação o agrotóxico ser tóxico já deveria ser proibido não tem muita discussão e uma das primeiras medidas do governo golpista foi justamente enfraquecer a Anvisa tivemos a a saída do então presidente da Anvisa para colocar alguém lá que com certeza não ia barrar não ia fazer muito enfrentamento a essa problemática que a gente está colocando só para colocar mesmo um dado sem graça na verdade entre 2007 e 2014 aumentou em 87% os casos de notificação de intoxicação para agrotóxicos no Brasil isso quase que dobrou o número de intoxicação em 7 anos mas ainda assim os números super notificados são muito grandes não daria para ter noção mas estima-se que isso aqui seja 3 ou 4 vezes maior até ou seja se não tiver agrotóxicos a gente vai ficar envenenado e a gente às vezes tem muita gente que desenvolve problemas neurológicos problemas de saúde como um todo e que a gente nem sabe o que é por decorrência do agrotóxico a própria diabetes por exemplo você fala que qualquer outra coisa suicídio exatamente uma das formas mais comuns de morte inclusive por agrotóxico é por suicídio mas é um suicídio que anunciou uma epidemia de suicídios por conta do trabalho na lavoura de tabaco que o agrotóxico que é usado nessa lavoura causa a depressão e as pessoas se matam por conta disso usando o agrotóxico que usa na lavoura é uma coisa horrível de se pensar e é claro o Congresso Nacional ele não tem feito nada muito pelo contrário a própria Tati Abreu dizia que o pobre tem que comer veneno isso está aí para todo mundo ver e imortalizado na música do Chico César está tudo no Youtube quem quiser ver está disponível mas com relação à importância dos povos que faz que a gente cheira essa expansão do capitalismo então eu não tenho dúvida da importância secular desses povos entre os indígenas e quilombolas que já faz 517 anos que os indígenas travam essa resistência e agora não só o agronegócio mas também especulação imobiliária posso trazer um caso muito recente de um mês atrás de uma comunidade indígena que estava para ser despejada em Ubatuba no litoral norte de São Paulo por conta da especulação imobiliária e é assim também com a comunidade quilombola também no município de Balu eu acho que o enfrentamento dessas comunidades ao agronegócio ele é tão simbólico para nós é uma escola para nós ter e é tão perigoso para o agronegócio que eles estão articulando acabar com as reservas indígenas acabar com os territórios quilombolas por meio do tal marco temporal se os caras não estivessem ocupando a terra antes de 1888 não sei o que perderia os direitos isso é impensável como que você coloca uma constituição de um país de 1988 para uma comunidade para a bolsa que estão ocupando isso aqui há milênios 3, 4, 5 mil anos isso é impensável acho que combater isso combater o golpe como também combater esse processo e a luta desses povos elas sim é uma as experiências de luta elas ensinavam muito a gente e cada vez mais a gente tem feito um esforço fizemos uma jornada nacional unitária de lutas há duas semanas atrás com o ST com o TAG enfim vários segmentos do campo acho que se a gente não se une cada vez mais quilombolas indígenas a gente fragmentar a luta não vai trazer resultado para a gente então acho que sim estamos em um caminho bom de unidade no campo para a gente poder conseguir combater o golpe agora é claro que no tema vai ter que ser feito a luta está muito complicada para o nosso lado mas é isso 400 anos depois se a gente conseguir voar continua a luta não quero saber o que vai ser que vai ser que vai ser Bom gente, só para concluir Vou falar um pouquinho rápido sobre as questões A água Bom, as mudanças climáticas juntamente com a questão de abastecimento de água São a expressão mais clara, dolorosa Das consequências metásticas do modo de produção capitalista Que centraliza no consumo e, portanto, da mercadoria No fetiche da mercadoria Eu apoio sempre a nossa mercadoria De tal forma que é inevitável que esse desastre aconteça Não tem outro futuro possível Com relação a isso Então, vai haver um desabastecimento de água E ele já está havendo Mas esse, eita, tem um problema aqui A continuar esse padrão Previsto no modelo de mudança climática Vai ocorrer uma contradição Porque, no caso do Brasil As áreas, uma boa parte das áreas mais ricas Do Sudeste e do Sul do Brasil Vão ter mais água Aliás, vão ter água até demais Isso seria um problema As áreas mais pobres vão ter menos água Então, a disputa do recurso dos índices Vai assumir uma dimensão territorial O Brasil, a se confirmar Esse prognóstico de mudança climática Uma dimensão territorial mais ampla do que já existe Existe, acentuando essas diferenças Que já ocorrem no Brasil Então, obviamente A disputa do que resta De controle de recursos dos índices Vai ficar ainda maior Prevacização, cobrança Sobre o uso desses recursos Bom Então Associado a isso Tem o fato de que A água Ela também se produz É possível reverter Degradação de recursos hídricos É possível aumentar A produção de recursos hídricos Justamente por meio de Uma mudança da forma de produção Por água E proteção ambiental As duas coisas associadas Tem diversos exemplos Onde nascentes já ressurgiram E isso significa que é justamente Os sistemas Produtivos Agroecológicos Que levam A essas soluções Nesse sentido Eu queria ressaltar a importância Da outra pergunta O Bip Dos povos e comunidades tradicionais E aí recuperar Rapidamente Uma coisa do meu histórico Assim como o professor O professor O João também Que tem uma formação Que vem de diversas áreas A minha também E é por isso que eu estou aqui Na ONG ABC Em outras universidades Dificilmente Aceitaria um sujeito Que tem graduação Em jornalismo Mestrado Em estudos No desenvolvimento Doutorado em políticas sociais Tudo voltado Para áreas de ambiente Mas a partir De diversas áreas Do conhecimento E como jornalista Nos anos 80 Eu era um dos editores Do jornal Folha de São Paulo E cuidava Aqui De questões Mais Políticas Até que um dia O chefe do jornal Virou para mim E falou assim Ah, não tem problema Com os índios Na Alemanha Você não quer ir lá? Mas estou indo E na noite seguinte Eu estava dormindo Em uma aldeia Rolami Entre Rolami Em uma aldeia Em uma aldeia Em uma aldeia Com os índios Que tem a menor sabedoria Mas para a gente São considerados Em estado Neuídico Porque não tem fala Não tem É uma fala Básica Não tem Um sistema Aritmético Só conta Até três Naquela época Nos alarmou Não faz Até que você gostou Bom Aqui mudou minha vida Até aqui E eu estive lá Junto com o professor Marcos Barros Que era Então Reitor da Federal Do Amazonas E o grupo indígenas Entre esses índios Estavam índios Caiapó Que estavam lá Com uma máquina De filmar Semelhante Essa que eles estavam filmando Isso era em 1989 E eles estavam filmando Aquela destruição Causada pelo garim Dentro da terra indígena No ano Para mostrar Por exemplo Lá da região Xingu O que estava acontecendo Por causa do garim Isso como comunicador Me chamou muito a atenção Desde então Eu tenho falado A importância De romper Esse laço De Ou não 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 Enlace De comunicação Existente Entre diversas Experiências De povos E comunidades tradicionais E de produtores Rurais Para com a nossa sociedade Urbana E tão Influenciada Por meios de comunicação Que estão Na mão De uma elite econômica Uma elite econômica Altamente influenciada Pelo agronegócio Que fez uma captura Econômica Uma política discursiva Na sociedade Brasileira Tanto é que A bandeira Ruralista É o enorme poder Hoje De definir as leis Que afetam os Direitos Então Primeiro Comunicação Encarrecer Absolutamente Provas E comunidades tradicionais Mostrar isso Que vocês estavam Falando hoje Aqui mais cedo Pro conjunto Da sociedade Brasileira De outro Romper Essa relação De enorme Separação Rural Urbana Que existe Entre a produção Agroecológica Entre as experiências De uma outra Forma De produção Que existe Entre povos E comunidades tradicionais E a perspectiva Ecossocialista Eu tive experiência Com esse tipo De produção E como comunidades Quilomolas Indígenas E povos E comunidades tradicionais Pela Amazônia E fora E Com experiências Fantásticas Mas que acabam Tendo produtos Que circulam Muito localmente Ou que servem Para o abastecimento De subsistência Então quando o MST Faz uma feira De produtos Da chamada Agricultura Familiar No Parque da Ababana De São Paulo Isso tem um enorme Poder transformador Onde as experiências De produção agroecológica Lá no sul do Brasil São trazidas Para dentro Da universidade Como faz A universidade Que é da fronteira sul Isso tem um enorme Poder transformador Então essa transformação Que ocorre Muitas vezes pela boca A agroecologia E a produção orgânica Enfim Uma nova forma De se produzir De se relacionar Com o meio ambiente De se relacionar Com os produtores Uma nova relação De produção De produção Tem enorme poder transformador Porque as pessoas As pessoas De diferentes Compreensões Ou falta de compreensão De política Entendem Contaminação Entendem saúde E são mobilizadas Por isso Então eu acho Que nós estamos falando De uma coisa Que é talvez Um dos principais Entradas Para a transformação Do capitalismo Que é A boca Que é a saúde Das pessoas Isso elas entendem E a partir daí Se elas começarem A entender Que é possível Por meio De novas Relações de produção Mudar Esforças de produção Mudar um modo De produção Aí sim Você consegue Fazer a transformação Que defende Os nossos interesses Então acho que a gente Precisa sair Dos nossos lixos E nos mostrar Que seja por comunicação Que seja pelo exemplo Fazer para dentro Da cidade Mas é preciso Mostrar Que existe Uma outra realidade E que essa Que aparece Nas nossas prateleiras De supermercado E nos meios De comunicação É É o tóxico É a morte E que Destrói As Relações De produção Existentes E De uma maneira geral Leva a uma enorme Destruição ambiental E desigualdade social Então é isso Acho que a gente Está falando De um mundo Que pode ser transformado Por meio Das nossas práticas Muito obrigado Agradeço a todos A presença de todos A essa fantástica mesa Que tivemos hoje E com isso Agradeço a Paulina Com isso a gente encerra Não só essa mesa Mas o ciclo de quatro debates Que está disponível na internet E que Por meio do site Do NIS N E E D D S Dois deles Dois deles Núcleo de estudos estratégicos Sobre democracia Desenvolvimento e sustentabilidade Para oferecer É uma página No facebook Vocês podem ver Essa Debate de hoje E os debates Que já ocorreram Agradeço novamente Um abraço a todos E vamos mudar Agradeço a todos Agradeço a todos Agradeço a todos